Música 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 Quando vocês estão curando a Bel, vocês veem pulando de cima de um das dunas do deserto 3 criaturas Música 3-0-8-core Música Tô tentando descansar pra recuperar meu estamina Eu voto o Heddle São três criaturas que vocês nunca viram nada parecido antes, sabe? Vocês nunca viram essa raça antes Elas parecem meio besorros, um estilo de besorro com formigas, sabe? Elas tem uma casca, um ex-espirito bastante grosso, cobrindo o corpo inteiro deles E eles estão usando o que parecem ser equipamentos bastante fundamentais Lembram um pouco equipamentos tecnológicos, mas tipo, sei lá, de séculos atrás E elas pulam assim, e elas olham pra vocês assim Elas falam entre elas A que parece ser a líder delas, que é a pessoa que tá na frente Ela guarda a arma dela nas costas, levanta as mãos e dá um passo pra frente Elas levantaram as mãos? Ela levantou as armas e colocou as... Eu guardo a arma na cintura e levanto as mãos e eu passo pra frente Eu guardo a minha também Lidsbot guarda, sabendo que você precisa, ele consegue sacar bem rápido E eu... 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 e eu... e eu ligo o... ou alguém liga o... o produtor Uhum... Parei sense motive Oi? É, eu coloquei no chat aí, tá? Eu gastei um ponto de resolve, porque vocês precisam tirar 25 pra dar 30 de uns com basic... Caralho! Nossa... É difícil, é difícil Ok Cara, eu sou um robô, eu tenho menos 1 em sense motive Eu posso usar a slide of hand como uma alternativa viável? Foda-se eu tirei 20 do dado Eu roubo os rifles dele dentro do processo É 7, porque é menos 1 Olha, com exceção do Bidsbot Todos vocês... ahm... percebem Que elas parecem impressionadas com o feito de vocês de terem matado essa criatura Elas estão realmente impressionadas E elas não parecem estar agressivas Tipo, na geral Elas parecem estar tentando fazer algum contato pacífico com vocês É, a parte delas guardarem as armas eu acho que... Deu a entender Eu guardei Elas estão dizendo que podem vencer a gente com as mãos nuas Matem-nas! Caio, eu vou dar aquela ajeitada assim, tipo, no meu colete Dar pra tirar aquele... Deu estar cheio de pó assim, vou tirar a maior parte do pó assim Dar aquela ajeitada na gravata Deve estar... metade da gravata, né Deve ter rebentado com a mordida do bicho Pegar o tradutor, né Pra tentar fazer... Saudações Ó Nobres exploradores do deserto Tem que esperar um pouco, não sei se o negócio está traduzindo 10 minutos pra... O negócio tem que ficar ouvindo uma conversa em 10 minutos, não sei o que lá E aí ele consegue pegar... Se for da mesma espécie que falou com a gente pelo sensor automático É capaz que funciona É a mesma espécie? O sensor começa a... Identificar a voz dela Vai as vezes... E aparentemente... Esse dialeto... É um dialeto parecido com... Vocês estão ouvindo um gato miá, gente? Sim Sim Ele está em cima da mar Não, ele está lá querendo sair do quarto Tá Sai Aí você fecha a porta e ele vai ficar... Aí você abre a porta... Alianta Aí ele vai querer... Voltei Aparentemente... É... É o mesmo... É o mesmo... Cai, pera Tá dando eco pra caramba Fechei a porta já Fechei a porta já Fechei a porta já Não, estou te ouvindo duas vezes Caramba Fale algo Alô, 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 alô Alô, alô Caramba, tá dando mal, bro Sério? Aqui também Uhum Vai haver um eco específico da casa Skype desmontou Deixa eu ouvir Skype Acho que não Acho que não Tá... Lutado Como isso? Como ele desmontou sozinho? Foi o gato, cara Caramba Pronto Resolveu Beleza Uhum Parece um idioma parecido Tipo... Parece ser o mesmo idioma, só com um dialeto mais virtual Mais simples, sabe? Talvez uma coisa mais... Uhum Deturpada, sabe? Tipo... O pessoal de cima falava o português correto É que eles são funkeiros Basicamente Nossa Fala pra eles E aí, mano? Muita coletividade na comunidade? Só que lembre-se O tradutor apenas fala uma frase simples, sabe? Então... Uhum Eu vou falar isso Saudações, exploradores Vamos testar pra ver se o tradutor funciona Se responde alguma coisa Ah, ele... Ele falou alguma coisa Eles se triolham assim, tipo... Encantados com o que eu viro vivo Maquininha falando a língua deles E eles falam... Tradutor traduz Tipo alguma coisa como Estamos impressionados com o feito de vocês Estamos agradecidos E Mas Estamos agradecidos Somos viajantes E Queremos Conhecer vocês melhor Não sei como isso vai ser traduzido Isso eu acho que é muito complexo Pra ele Tá, então Somos viajantes e viemos em paz Clássico Isso eles entendem e tal Faz vontade de promacia Pro-macia Passo É, só rola mal Alguém mais quer tentar? Ah Diplomacia? Pode ser Eu só consigo bluff Tem que ser de flamacia Acola aí cara, você só precisa tirar 10 pra me ajudar Eu vou tentar, vai Vamos lá Qualquer coisa você fala que eu tô tendo problema em mexer no tradutor Vocês estão me ajudando Espera aí Vamos lá Dezenove Mais Mais Ajuda, o que? O que você fez exatamente, ômega? Para se comunicar com eles? Qual foi a sua discussão? Eu Só Eu não vou conseguir falar Mas tipo Eu Avanço Dou um passo pra frente Ainda com as armas guardadas Aponto pro aparelho Digo que Meio que faço um sinal de mais ou menos Que tipo Pode estar com problema Dou uma mexida com a mão E Eu aponto Pro céu Lá de cima E aponto pra gente depois Eles olham pro céu assim Foi Deus que mandou Eu sei isso O tradutor traduz a palavra mãe E um nome bizarro Que ele tipo Não conseguiu entender Alguma coisa como Mãe Taolu Só fala isso? Mãe Taolu? É Foi o que eu consegui entender Entender, né? Foi o que eu consegui Retroduzir Alguma coisa como Vocês foram enviados Pela Mãe Taolu Alguma coisa assim, sabe? Alguma coisa desse tipo Nossa, eu quero muito Falar assim, mas Ela dá um passo pra frente Ela aponta pra ela E ela fala Tipo Ela aponta assim pra ela E fala Ela aponta pra vocês Ela aponta pra vocês O que o tradutor falou? Falou nada Ah, eu vou lá Aponto pra mim E falou Dizomega Dizomega Então eles te olham assim Dizomega Diztani Estamos progredindo Se você tá dizendo Se você tá dizendo Eu acredito em você Amiga Não faço ideia do que tá acontecendo Eu aponto pro abel Eu aponto pro abel É, tipo Médico Tratamento Cura É Dizomega Eles se entreolham Assim novamente Eles apontam pra vocês Eles apontam lá atrás Pra montanha Sabe? Que tem lá no horizonte Fazer um sinalzinho Com a mão de mim Que sigam Vamos lá Ok E tipo Como vocês vão seguindo eles Eles chegam mais próximos de vocês E eles estão bastante curiosos Com vocês Sabe? São coisas muito diferentes Do que eles viram na vida deles Sabe? Eles nunca viram nada Parecido com vocês Um homem rato Um homem lagarto Extremamente O Blitzbot E o Shadow Eles não parecem tão assustados Parece que não é tão comum pra eles São mais robóticos Mas você As pessoas mais Biológicas São muito estranhas E eles vão seguindo E tal Andando com vocês E tal A pessoa que tá falando com vocês Chega até você Ômega aponta o dedo pra você E fala Dizomega Dizestani Aponta pro yoga E eu aponto pra ele E soque E soque Ela aponta pro Blitzbot Blitzbot Ela aponta pro Abel Abel? Abel Eu perdi tudo Assim tipo Quando ela aponta pra mim Eu vou dar aquela cestação do peito Comissário Abel HEROI DEVESCADO COMO O CÊ Não Eu não falei PORQUE Eu sabia que ele falava isso Então ela fala Dizomega E soque Blitzbot Comissário Abel E Dzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Ela não consegue pronunciar tudo Dzzzzzzzzzzzzz Dzzzzzzzzzzzzzzz Dzzzzzzzzzzzzzz elle Dzzzzzzzzzzzzzzz E o Peppa virou Isoc, virou mais IH, é Isoc, eu não entendi agora. Então você é racista. Que injusto, eu dou não pra todo mundo. É, eu disse você que dou não pra todo mundo pra reduzir a sua raça. E vocês caminham durante mais meia hora, seguindo essas três criaturas, insetoides, misorroides, cascudas, até que vocês chegam próximos da montanha que ela apontou pra vocês. Só uma pergunta, eles estão realmente me estranhando? Lembrem-se que eu estou andando dentro do Shadow. Ah, então não. Você tá dentro do Shadow? Dentro dele? Eu achei que ele é em cima. Eu tô. Ele tem uma cadeirinha pra mim. Ah, então é em cima de você, não é dentro. Não, ele tem uma cadeirinha pra mim. Tá, então é em cima, então eu só não estaria. Então, não é exatamente... É, então. Não é exatamente... É que tipo, pelo jeito que o Shadow é, eu tava imaginando você abrir a tampinha dele assim e entrava dentro, entendeu? Não funciona assim por conta da... É, exatamente. Por isso que não funciona assim, sabe? Questão de dano, você até vai apanhar ainda. Ah, tá. Certo, beleza. Ah, beleza. E vocês chegam na montanha que eles apontaram pra vocês no horizonte lá. Tipo, pode até ser alguma coisa assim, mas tem que ter algum espaço pra poder, tipo, pra não dizer que você não fica invaderável lá dentro só. Ah, se enfia as pernas dentro dele. Ah, eu gosto. Uhum. Pra cima. Tipo, dezenas dessas criaturas, esses besorrinhos aí, se arrastam pra dentro e pra fora de vários buracos, várias cavernas que salpicam esse penhasco aí. Parece um grande formigueiro, sabe? Cheio de besorrinhos entrando e saindo. A maioria deles tá vestido com algo bem simples de couro e coisas assim. Alguns deles estão portando armas, parecidas com uma desse pessoal aí. Estão usando uma armadura um pouco melhorzinha, mais robusta. Vocês percebem um canto, assim, dessa montanha? Tem um pequeno jardim cheio de plantas, meio alienígenas, vocês nunca viraram pra isso antes. Mas vocês percebem facilmente, mesmo elas sendo estranhas pra vocês, elas são todas meio murchas, meio doentes, sabe? Parece-se a morrer. Não parece muito saudável. Tem um poço aí do lado também, provavelmente de água, mas aparentemente seco. E mais ao fundo, vocês veem vários pequenos alienígenas, besorros, que vocês imaginam ser crianças. Estão rodeando um casal, vocês não sabem se bem como um casal, mas dois alienígenas mais velhos, né? E eles estão contando histórias desse idioma estranho pra eles e tal, ensinando eles alguma coisa e tal. E esses dois, eles estão usando uns enfeitos colares um pouco diferentes das outras pessoas. E assim que a Hunting Party chega perto aí da... Assim que esse grupo de alienígenas e vocês chegam perto, as pessoas viram pra eles, olham pra vocês... E cara... Tem aquele silêncio virtual na vila. Todo mundo assustado, as pessoas pegam uma ponta pra vocês, sabe? Desesperados. E esses três que acabaram de encontrar vocês, principalmente aquela que parecia ser a líder, tomam a frente e começam a pronunciar coisas. Tentando acalmar vocês, acalmar as pessoas lá. Essas pessoas começam a ouvir o que tá acontecendo e tal. E, aparentemente, os outros dois que parecem ser os líderes dessa vila, os dois caras mais velhos que estão cercados por crianças, se aproximam de vocês. Eles se aproximam, olhando vocês com interesse e tal. E a Zistany aponta pra um deles e fala... COZEMO! Aponta pro outro e fala... ALONIR! Aí ela aponta pra vocês... DISÓMEGA! ISOKI! LITSBOTI! Apontando pro Stefan. Muitos mostram a cena pra eles do fundo. Aquela pergunta básica. Antes da gente encontrar com essas raças e tudo mais. A gente é passado por uma dose de... Sei lá... De tratamentos médicos e coisas do tipo pra não pegar vírus... Estrangeiros e não passar pras outras raças também. A gente dizima eles com gripe? Não sei. É, eles vão morrer de malária assim nos últimos dias que nós somos imunes. Provavelmente a roupa precisa ser esterilizada e tal, pra tipo de coisa. Claro que a roupa foi desistida pela criatura, mas ela era. É tipo, que eu tô sangrando aqui no planeta inteiro. Ou vocês contaminam eles com vírus mortal, ou vocês contaminam eles com vírus mortal, que o Fragment não é. Sabiam? A gente se mata mutuamente. E eles ficam olhando pra vocês, esperando vocês fazerem alguma coisa, sabe? Os dois líderes. Uhum. Acho que precisamos de informação dessa tribo. É, bom, eu vou fazer que nem da última vez, eu vou... Somos viajantes e viemos em paz. É o tradutor outra vez pra eles. Eles olham pra vocês e falam... O tradutor apenas traduz como... Oferendas. A gente tem que dar ou eles estão dando pra gente? Quem que falou isso? Ah, os dois líderes falaram... O tradutor traduziu como... Oferendas. Apenas isso. Vamos fazer um evento além disso. Ah, pera. Ah... Analisando eles, Caio, tipo... O que essas oferendas parecem significar? Parece que eles vão trazer oferendas pra gente? Parece que eles estão... Esperando oferendas da gente? Parece que a gente é oferenda pra alguma coisa? Tipo, eles não parecem agressivos com vocês, sabe? Caio. Eu não sei se é isso que eles estão querendo. Mas tipo, se eles querem uma oferenda, eu vou tirar um dos meus livros. As Aventuras do Comissário Abel. E vou entregar pra eles. Tipo, vou mostrar assim pra tipo... Tirar devagar assim, sabe? Pra mostrar que não é nada demais. Vou abrir assim o livro. Mostrar pra todo mundo. Entregar pro líder que parece do vilarejo. Alguma coisa assim. Não sei se é isso que eles estão interessados em. Se estão interessados em feremos. Aí nesse livro contém conhecimentos sagrados. Porque vão revolucionar essa civilização. Um dos dois pegam o livro assim. Dá uma cheirada assim e morde. E já joga no chão. zrr. VAMOS SIDO Vai rolar Couture ou Life Sense? Couture Eu só sei rolar no meu livro Eu mordido e jogado no chão Rolar aqui, muito bom Não, não posso Mas acho que nisso tem alguma coisa que eu peguei Tanto o Omega quanto o Comissário Abel Percebem uma coisa importante sobre essa vila Eles parecem que são com sucessos de comida Vocês percebem que eles estão morrendo Eles estão com pouca água Vocês acham que talvez uma oferenda de comida e água Talvez A gente tem alguma coisa com a gente? Além das rações que a gente provavelmente tem Ah, a gente tinha um leão lagarto lá Não sei se aquilo é como é Vocês tem as rações, os lagartos não sabem Eles não provaram, vai que o bagulho é venenoso Dá cheiro nas rações? Uhum Então tipo, eu vou tirar a ração E entregar pra ele O cara meio desconfiado depois de ter comido um livro e não ter gostado Sabe? Ele pega a ração, cheira assim Hummm Faz uma carinha de aprovação Morde assim Com as mandíbulas dele mascando Hummm Hummm Blah 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 Mais oferendas Hahahaha Então gente, vamos se coçando ai Hahahaha Nós, eu falo coisa a mais Nós viemos aqui pra dar comida para visões estranhos Hahahaha Hahahaha Caio, eu quero usar a Physical Science Pode usar, por que exatamente? Porque, tipo, é basicamente para você dar recall em conhecimentos de geografia, meteorologia, essas coisas Eu quero saber se existe alguma fonte de comida num planeta Se esse planeta comporta alguma fonte de comida para esse cara Olha, não precisa nem rolar Você já viu o lagarto, você já viu que eles tem uma pequena flotação aí A questão é que eles estão em escassez, sabe, parece que eles estavam morrendo aparentemente Quando a gente veio com a nave, tipo, parecia que havia algum local mais próspero aqui no planeta ou era tudo um desenho? Não, o máximo que vocês conseguiram escanear foi essa cidade grande Blitzbot cutuca o Abel, tipo, ele fala Blitzbot, gostaria de lembrar você que nós viemos de uma civilização maior do que essa Convença, convença ele que nós podemos dar comida para eles se conseguimos um acordo com seus líderes A gente precisa de uns comunicadores melhores É isso ou eu explodo eles? E nós vamos para casa depois de uma missão bem feita A que distância que a nave está? A nave deve estar uma hora de caminhada daqui no máximo A gente consegue pegar a nave e trazer o Leon para cá? Se for uma civilização, então... Pode falar, só depois eu falo A gente consegue pegar a nave e trazer a nave para cá com o lagarto? Shhh, cara, eu não sei Conseguem, vocês podem entrar e pegarem, conseguem Pelo Wi-Fi eu não sei se dá Pelo Wi-Fi eu não sei se dá realmente Não, não pelo Wi-Fi, a gente não tem habilidades ou nível para isso Mas tipo, se a gente for andando até lá e trazer a nave até aqui com o lagarto Não, isso dá Isso dá Porque você falou que tinha um campo de força ou alguma coisa, não sei se era aqui Não, é na cidade É na nossa cidade Ah, tá Ah, existe uma cidade, a gente não está na cidade Não, vocês estão no Velocinho Vocês até conseguem ver ao longe o dome de energia, sabe, no horizonte Tá, vamos... Bom, alguém pode ficar aqui E vai eu, o IH ou mais alguém com o IH E... pegar a nave e trazer um pouco Acho melhor a gente esperar um pouco, tipo, depois de passar essa introdução toda Aí depois a gente ver esse negócio da nave De repente sair andando assim, não sei que mensagem que você pode passar A gente está no Velocinho E... BeatsBot BeatsBot, eles não são inimigos Ah, Abel Sim? Aliás, barulhento Eu acho que eu posso contar com o seu talento natural Muito mais do que o meu para isso É... Será que não tem como você tentar descobrir se esses caras aí não tem... Não tem qualquer tipo de... Um... Tipo de cultura armazenada em algum lugar Porque querendo ou não a gente está aqui para explorar, né? A gente vai conseguir a partir do ano que a gente... É, vocês têm comida para a gente pagar eles primeiro? O problema é esse? Tipo, se vocês colocarem as rações de viagem de vocês, pode ser o suficiente, sabe? Vocês deram uma e eles gostaram, basicamente Vocês têm comida? É... Por enquanto é só o que a gente precisa Comida Tom O problema é se a gente dá todas as rações de viagem para eles, tipo, a gente fica sem comer Na nave tem mais, obviamente Ah, na nave tem mais Claro, vocês não tem um planeta com comida contadinha É, é o que eu estava imaginando Eu também imaginei isso, que na nave tem bastante comida É, porque a nave vai ter que ter, no mínimo, um suporte à vida Sim, sim Não, eu achei que ela tinha comida Tem até um reciclador Alguma coisa assim lá, sabe? É, então Então, nesse caso, e se a gente trouxer a nave aqui, a gente resolve um... Bom, pelo menos não resolve, mas, tipo, a gente consegue tratar um pouco do problema de fome deles Uhum Então, o que a gente pode fazer é... Fazer o seguinte, eu vou oferecer toda a minha parte de ração que eu tenho aqui Vou entregar o líder deles E eu vou fazer o mesmo sinal que eles fizeram para mim Tipo, no caso, venha Eu vou, tipo, chamar algum líder deles ou quem quiser vir para vir comigo E... Ou então... A gente leva eles até a nave e eles vêm com a gente E aí a gente traz a nave até aqui Ou... Ou então, o que vocês podem fazer Vocês descobrem se eles têm alguma coisa Enquanto eles comem aí E eu e o Blitzbot vão... Entendeu? Porque eu não sei se levar eles até a nave Trazer a nave para cá é... É rolê E vocês se livram do Blitzbot por umas horas Vamos com calma Vamos dar comida para eles Vamos ver o que acontece Depois a gente vê a questão de nave Ok Beleza Vocês entregam as ações de vocês para eles? Sim Beleza Vocês colocam aí na ação Eles pegam, se encheram Ficam felizes Eles falam palavras assim Comida, comida, comida E eles saem jogando para as pessoas A vila, pegarem, pegarem As pessoas são felizes pegando a comida e tal Aí os dois líderes olham para vocês E meio que apontam para a caverna ali na frente E fazem esse sinal de Venham, venham, sabe? E eu venderei a sua caverna Vamos lá Tipo, vocês entram nessa caverna aí Basicamente são várias pequenas cavernas Que ficam numa grande galeria Pra sentir alta No meio dela tem uma fogueira Que está queimando alguma coisa Talvez algum animal que vocês não conhecem, sabe? Dá um cheiro forte de gordura e fumaça aí E cara, quando vocês entram Vocês veem vários desses insetos Batendo em tambores Assim, sabe? Cadê? Peraí que eu não estou achando Eles estão lá Batendo em tambores E as pessoas estão pegando As comidas que fizeram para eles Começam a comer assim Vocês percebem que os três caras Que andaram com vocês Parece que vão sendo meio que recebidos Com honraria, sabe? Tipo, dando para eles lugares Para sentar no meio Para comer E eles começam a dançar Tipo, eles se formam linhas e tal E começam a dançar Fazendo uns ritmos estranhos E você percebe que os dois líderes da vila Os dois caras que estavam falando com vocês Apontam para vocês assim E apontam para o pessoal dançando Apontam para vocês E apontam para o pessoal dançando E vão dançar também Eles querem Para a gente dançar então Posso usar stealth? Eu vou dançar com eles, ué Tipo, pode enrolar Ou perception ou cultura A cultura é mais fácil Vai ser mais difícil, tá? Caso vocês tenham Vai ser a cultura E quem não tem nenhum dos dois? Fala, o toque é um dos dois Eu pelo menos tenho int Tá como nessa Vamos lá Eu tô fazendo a dança do robô Uia IH dançaria nato Ah, então E o ômega também A dança deles é bastante simplória Tanto o IH que colou ali 16 Não, o Abel colou 16 O IH e o ômega colaram bastante alto Conseguem facilmente entender o ritmo Os passos Qual que é o workaround da dança Ou BlitzBot não Você pode realmente ir para ele Isso ali é BlitzBot só dança um tipo de dança Breakdance E pega as granadas, né? Tipo, para dançar Você tem que fazer um teste De Profession Dancer Ou algo parecido com isso Ou Acrobatics Como vocês passaram Um teste de Perceps Vocês ganham bônus Por conta de vocês Terem entendido melhor Então Pode enrolar Tem que ser Acrobatics Acrobatics Ou Profession Dancer Então Acrobatics Ou Sabedoria, né? Exatamente Ou Eu só tenho Profession Writers Ô, rapaz Pode enrolar Eu vou ter que pensar Acrobatics Provavelmente eu tenho menos 2 Por causa da armadura Todo mundo Rolou? Falta sua falha, eu acho, né? Eu já rolei Não, eu também Rolou 19 Tem mais 1 de Acrobatics Caralho Caralho Tipo, cara Vocês Eu sou muito bem Vocês são Revençadores emocionais E fale mais Sobre essas emoções humanas Vocês se misturam Com as bizurradas Estão dançando E tal, sabe? Vocês parecem Realmente Muito bem enturmados Eles vão dançando Estão passando Uma espécie de homenagem Aos Caçadores Da tribo Que voltaram Aqueles 3 caras Que encontraram Vocês parecem Os caçadores Dez, sabe? Então parecem Uma honraria Os caçadores Então eles estão dançando Felizes Felizes E tal Até que termina O ritual Eles param Os 2 líderes Vão até vocês Os 2 caras Usando roupas Diferentes E entregam Coisas pra vocês Como Eles falam Oferendas E entregam pra vocês Algumas coisas Eles entregam Uma arma Igualzinha Que os caçadores Usam É um Rifle de caça Bastante arcaico Casa onda 10% damage E tem critical Ones de crítico 80% de range E tem 6 balas Entrega pra vocês O rifle E Kai, te cortou Alô 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 Oi Deu uma cortada Legal aqui Me cortou Eita Então tá Onde cortou Acho que depois Que você mostrou A arma Beleza Entregam pra vocês A arma Tá É basicamente Um rifle Igual O que vocês usam Lá Tem uns Tentos Eles aí Então é Um dedé de dano E tal Um piercing Etc E entregam Também Três potes De agila Com líquido Viscoso Estranho Dentro Entregam pra vocês Oferendas 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 Parece que agradecem Com vocês Toma uma testada nele Assim Dá um tiro Em cima Pode que é ver se esses potes Podem ser arremessados Como granadas Que que é esses potes Ah rola em Sabe que eu não sei Pode ser life science Pode ser Eu não sei quais são As experiências Em geral É medicina Ou physical science Porque physical science É qualquer Tem life science Também É que é Proposição Eu não sei O que que é Ah tá É porque Pra você Dar crafting Drugs Poison Medicina Não é Physical science Pode rolar Physical science Pode rolar Ih Rolei mal pro caramba Você não sabe o que que é Eu acho Bora tentar também Mas eles Eles ajudam Eles tingiram Eles apontam pros machucados Apontam pro negócio E falam Zzz 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 Sabe Apontam pros machucados Apontam pras poções Eu jogo tudo no aberto Nobel Deixa eu ver se quantas são mesmo Eu falei que eram três Mas eu não tenho certeza Deixa eu verificar Rewards É, três mesmo. São três barcos de cerâmica com município do negro. Gastonobel, hein. Felizes e tal. Vocês percebem que outra alienígena meio que surge no meio do salão. Uma outra forma alienígena. Ela parece a luz da fogueta, vocês conseguem ver ela bem. A gente ganhou esse também? O quê? Ah, não. O que foi? Toma esse rifle, um pouco de cura e esse alien. Tchau, beleza. Eles são escravocratas. Estão oferecendo suas mulheres para nós. Essa outra alien vai voando até vocês. Ela faz uma reverência para vocês, tipo uma pose. Ela levanta a mão dela para cima e começa a mexer enquanto pronuncia palavras estranhas. E a mão dela começa a brilhar em dourado. Ela aponta para ela, aponta para a boca dela, aponta para a mão dela e aponta para vocês. Fala com a minha mão. A mão dela volta em uma energia dourada. Eu tenho que pegar isso? Tenho que tocar na mão dela? Ela está meio que fazendo e que vai tocar em você, sabe? Ela está pedindo permissão para tocar em você. Ah, eu me coloco em uma posição para ela me tocar assim. Indicando que ela pode me tocar alguma coisa assim. Deixa eu abrir os baços assim e ir mais para frente. Ela toca assim em você, no seu braço, né? E você assim... Alô, 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 alô. Alô. Cortou tudo aqui. Ah, deu um cortado legal tudo aqui também. Você está me cortando? Inclusive, na hora que cortou todo mundo aqui caiu um monte de gente no Rovit. Começou a voltar agora. Peraí, peraí. Acho que foi vocês então, porque aqui não caiu. Não é aqui, não é problema? Ó, se der mais de novo, a gente reinicia o modem aqui. Eu não sei, porque tipo... Eu estava vendo aqui no Rovit, não deu sinal que o Rovit caiu. Mas sabe os nomes das pessoas aqui embaixo? Foi sumindo de um em um, ficou meio do Caio aqui. Aí depois eles começaram a voltar. Deve ser vocês, alguma coisa aí, porque eu acho que aqui... Pra mim daqui não aconteceu nada. A gente reinicia o Rovit, você pega aqui de novo. Inicia as coisas. Então, ela toca em você, você sente... As energias dela preenchendo o seu corpo, a energia mágica dela penetrando o seu corpo. E de repente, todos esses zunidos que vocês estão ouvindo... Começam a fazer sentido pra você, Abel. Eles estão falando palavras que você entende. Nossa, você está tão melhor agora. E essa... Muito obrigado pela sua benção. Ó... Mística. Baratas voadoras. Habitante dessa vila. Ela se apresenta pra vocês. Prazer... Ah, cortou o sal, cortou todo mundo. Uhum. Prazer, senhor. Meu nome é Clarina. Qual é a sua graça? Que nome bonito. Meu nome... É Abel. Mas pode me chamar de Comissário Abel. Herói de Vescai. Eu dou aquela estufada no peito de novo. Coloca a mão no peito, assim. Devo dizer que você é diferente de todas as outras pessoas que já encontrei antes. E você também nunca deve ter visto pessoas como eu. Estou certa? Sim. Vocês são realmente novas não só pra mim, mas para meus colegas também. Bem, devo dizer pra você que podemos aprender muito uns com os outros. É o que espero que aconteça. Diga-me, meus senhores, o que fazem aqui nessa desolada vila dos Cascudos? Ah... Ah... Nós somos viajantes... Da imensidão... Tipo, do espaço. Nós viemos aqui pra... Ela regala os olhos, assim. Do espaço? A fronteira final. Nós temos... Nós somos de um... De um grupo... Muito avançado. Que tem capacidade de... Viajar pelo espaço. Entre vários planetas. E este planeta, para nós, ainda era desconhecido. Nós... Viemos aqui para... Descobrir... O que tem aqui. Se tem habitantes. E o que esses habitantes podem nos ensinar. E se eles... Poderiam... Se são... Seriam amigáveis o bastante para termos... Boas relações. Mas é claro! Podemos conversar... Os seus... De onde você vem... Todos são tão diferentes assim? Ou olha para as pessoas assim? Que espécie mais... Fascinante? Poderiam as pessoas tão diferentes? Na verdade... Somos de... Como eu diria... Vilarejos diferentes. O meu... É o mais poderoso... De todos os vilarejos. Que chama Vescarion. E todos são... Iguais a mim. Aí eu aponto para o ratinho assim. Alô? E tem o vilarejo desses dois aqui. É... É... O som travou... Mas foi só pra mim? Não... O som travou aqui também. Tipo... Será que é o Discord que está com problema? Eu acho que é o Discord, cara. Porque... Não é só o... Cortou quando escreveu... Estevão escreveu o Pepe, eu acho. Sim. Ó... Eu trouxe a vida no Discord. Que estranho. Bom... Estamos no Brasil agora. Talvez resolva. Ou não. É ou não. E... Esses dois também são de um outro vilarejo completamente diferente. Eles não são... É... Apenas... Carne. Eles são máquina também. Eu aponto assim... Tipo... Alguma coisa de metal assim, sabe? Metal e carne. Que fascinante! Muito fascinante. Bem... O que querem saber sobre meu planeta, meus senhores e agentes? Eu posso desenformar o que quiserem saber? O... O pessoal tá entendendo o que eu tô falando? Ou tipo... Estão falando a linguagem dela? Vocês estão falando... É. Normalmente eu deve estar falando também, normal e tal. Hum... Então... Na verdade... Eu não sei se você pode ser... Acho que não. Eu acho que você fala a sua língua normal e ela entende. Ah tá, então tipo, os meus colegas estão entendendo o que eu estou falando, mas eu não estou entendendo o que ela está falando. Exato, exato. Pessoal viram então a parte que eu falei que o meu laranja era o maior mais poderoso. É, a gente entendeu essa parte. Bom, nós queremos saber tudo sobre vocês, queremos saber quem são vocês, quantos de vocês são, o que vocês fazem, sua cultura, religião, tudo o que pudermos dizer. Tipo, eu olho para os outros assim, mais alguma coisa que queremos saber deles? Sim, qual a situação inicial do planeta dele, porque eles estão passando por essa escassez de fome, se existe alguma coisa melhor na outra cidade, o que é a outra cidade. Se eles são a única raça existente aqui, outras coisas do tipo. O lagarto é comestível? Ah, temos muitas outras perguntas. Uma de cada vez, por favor. Não posso responder tantas assim, eu não fico perdida. Então, vamos começar pelo que parece ser mais importante no momento. Parece que vocês estão com problemas de comida. Os cascudos sempre têm problemas de comida, mas sua deusa, a mãe Tulu, provê para eles o que eles precisam. Nós, ao chegarmos aqui, nossos primeiros passos, estamos atacados por uma criatura grande, peluda, com escamas, dentes afiados. Queremos saber se ela é comestível, talvez a gente consiga trazer ela para vocês. Eu ouvi boatos com seus cascudos e me disseram que vocês mataram um tirano das areias. Devo dizer que estou bastante impressionada, pois é uma criatura muito perigosa. Poucos de nós somos capazes de enfrentar e sair com vida. Ele é comestível, sim, mas sua carne é uma das mais nutritivas. Apenas o comem em situações de perigo extremo de fome. Mas, certamente, sua carcaça não será desperdiçada. Não se preocupem com isso. Ah, sim. Mas então vocês não estão realmente com problemas de comida ou... Bem... De ajuda? Os cascudos sempre têm problemas, mas sua deusa os provê. Nós, lembranosos, não temos o mesmo problema. Ah, pera. Você é diferente deles? Você percebe agora, de cada lado, as duas raças, né? Tipo, as duas criaturas. Até se identificam diferente, achei que ela fosse uma versão diferente da mesma raça. Uma outra casta. Não, tipo, o dimorfismo, que eles chamam. Tipo, ela é a versão feminina e eles são a versão masculina. Tipo, está junto, mais ou menos. Ó, ela se apresenta como membranosa. E ela fala que os outros são cascudos. Ah, entendi. Ela fala que os membranosos e os cascudos são membros de uma única raça, conhecida como Gibranes. Mas há muito tempo nossa raça se separou. Enquanto os membranosos vivem sob proteção do dome de energia, os cascudos vivem aqui ao relento, expostos à radiação e impedidos por sua deusa. Por conta disso nossos corpos foram modificados. Os cascudos possuem uma resistência física muito maior, mas perdendo a capacidade de voar. Enquanto os membranosos são mais frágeis. Eu peço só um minuto para eu repassar as informações para o pessoal, né? Eles são... O nome da raça Gibranes, quem são os cascudos e quem é membranosa, etc. E por que vocês estão separados assim? Como eu disse, os cascudos são devotos da mãe... Eu vou mostrar a nossa mulher porque eu sempre esqueço desse engraçado. ...da mãe Tulu. Eles traguem a deusa. As nossas lendas dizem que todos nós vivíamos há muito tempo atrás abrigados pelo grande dome de energia na grande cidade de Arqueoste. Mas os cascudos decidiram me ligar de lá seguindo sua deusa, que disse que eles deveriam abandonar as cidades esqueléticas de metal e viver ao relenque. Então eles assim o fizeram. Ah, então foi uma escura religiosa. Mas vocês ainda mantêm boas relações uns com os outros? É incomum que nos encontremos. A verdade é que a maioria dos membranosos não gostam de deixar Arqueoste. Os poucos que deixam, como eu, fazem isso por exploração, o conhecimento. Mas a verdade é que os cascudos foram muito simpáticos com a minha pessoa. Assim como vocês, eu também fui atacado por terríveis criaturas desse terrível local. Os malditos... Tiglas leões gigantes. Não, era outra criatura. Tenho que pegar o nome dela. Ortigas planadoras me acertaram enquanto andava por esse deserto. Ortigas planadoras. Ortigas planadoras? Planadoras. Ah, planadoras. E me trouxeram até aqui e eu fui curada. Não temos relações ruins, é verdade. Apenas somos distantes. Podemos distantes. E... Essa cidade... Esse... Protegido por esse domo de energia, é um lugar que nós podemos visitar? Bem... Claro que vocês podem. Eu vim de lá. Caso queiram aproveitar e puderem pra me escutar até a minha cidade, eu claramente os deixaria entrar lá. Parece uma ideia interessante. Eu repasso isso pros meus companheiros aí, que... Nós podemos ir com a nave? Não sei, não sei se... Não sei dizer se... Quão longe é essa cidade? Ah, é. Umas horas aqui. Não longe não. Ah, então acho que não precisa da nave. A nave não é sobre uma cidade. É uma escolha. É um estilo de vida. Cadê o seu senso de aventura? O senso de aventura do Village Watch é a nave causada no X10. Exato. Não vai dar mentira. É... Eu estou deprimido. Mas eu concordo com o Village Bot. De certa forma, temos mais equipamentos na nave. É... Eu só quero saber como é a questão dos ferimentos. Aqueles negócios lá curam os ferimentos? Os negócios de barro lá? É. É uma opção de cura. Cura um D8. Basicamente. Cura isso? É um D8 mais alguma cura? É um D8. É um D8 puro. Não tem os bonus da opção de cura. Um Starfinder. Ah tá, é só um D8. É só um D8. Tá. Deixa eu rolar aqui pra ver como é que vai ser. Oh rapaz, isso é bom. E claro, lembrando que vocês podem ter descansado aí e gastar um ponto de... Gastar um ponto de... Resolve? Resolve e recuperar toda a extermina de vocês. Vocês ficaram dançando aí e descansaram, né? Depois de dançar. Ah provavelmente. Vocês dançam, vocês ficam parado, tomando um suquinho e tal. Descansa e liderar. Agora mais uns negócios aqui. Estou full. Ainda tem mais um negócio sobrando aí. Eu gasto ou... a gente... espera? Você tá precisando? Você tá tomando dano? Tomei 3 de dano. Ah, você que sabe. Não deu 8 que cura. Então. Parece necessário. Ah, eu tô com 7 de 10. Por enquanto deixa ela segura aí. Ah, acho que a gente pode fazer primeiro uma visita. Uma visita inicial. A gente nem sabe se a gente vai poder entrar com a nave na cidade. Você vai conseguir pousar lá. Pergunta pra ela. Qual o tamanho das... Eu não sei se conseguimos criar uma passagem no dome para que uma coisa grande passe. Mas vamos a pé mesmo. Depois de uma primeira vista a gente pode decidir essas coisas. Vem, partimos quando vocês quiserem, meus senhores. Descansem. Fiquem à vontade. Vocês querem já? Tipo, só descansar uns 10 minutinhos para fazer o... É, descansa um pouco para recuperar a estamina. Eu tô precisando. Ah, vamos aproveitar um pouco a festa também, né? Faz mal nenhum. E eu vou aproveitar também esse tempo e vou espalhar também um pouco da minha... Da minha pessoa, né? Agora a gente entende. E agora, já que a gente me entende também, eu vou falar que aquilo que ele pegou da primeira vez não era um... Isso não é comida, isso aqui é um livro. Isso aqui conta todas as minhas histórias. Acho que vocês não vão conseguir ler, mas... Vou deixar aqui como um presente para vocês sempre se lembrarem de mim. Tem até uma foto minha, assim, sabe? Tipo, aquela foto super estilizada, sabe? Tipo... Só tem o meu rosto, mas é tipo... Uma foto bem épica, assim, sabe? Tipo, ao invés de estar usando uma lança, está usando uma super espada laser. Uma arma, assim, tipo, mó... Bonita, brilhante, sabe? Aquela cena épica de combate, né? Tipo... Agora que você fala a língua deles, você conversa um pouco com essa galera aqui, os cascudos, né? Você descobre que aquela... Aquela primeira pessoa que eles conversaram, a Distany, ela é a caçadora-chefe aqui. Sabe? Ela é a principal caçadora aqui. Ali, dos caçadores. E aqueles dois que parecem ser os líderes, o Cosemo e a Alnir, são casal. São conhecidos como irmão Cosemo e irmã Alnir. E eles são os líderes religiosos da tribo. Eles são, digamos assim, os sumos-acerdotes máximos de Mother Tolu. Sabe? A deusa dessa galera, da mãe Tolu. Algum de vocês tem misticismo? Não? Não. Nem de nós tem nenhuma skill última essa aventura, cara. É o normal da Societe, cara. É o normal. A gente já percebi isso. Mandaram os quatro caras menos necessários para o trabalho. É normal, é normal isso na Societe. É tipo... Não sei quantos mil anos você passar, a Societe continua a mesma coisa. Esse é um gerador randômico assim, sabe? Por que a gente vai mandar pra essa missão? Essa missão, tipo... Dentro das linhas inimigas, precisa de muito stealth, não sei o que. Vamos mandar, tipo, bard... Um monte de bard. Ah, essa aqui vai, tipo... Bem estridente. Vamos... Essa missão aqui precisa de pessoas com inteligência, cientistas, exploradores. Vamos mandar o pessoal que bate! Caramba, você é... É tudo um experimento social de longo prazo, sabe? Tipo... É tipo, vocês descansam, aproveitam a festa e tal. E algumas... Meia hora depois vocês partem. Vocês e a Clarina. A Clarina aponta pra vocês três. E aponta pra mão dela, novamente, que tá brilhando. Aponta pra vocês três e você aponta pra mão dela. E ela fala pra você, Abel. Eu posso usar meu dom e mais uma vez algum dos seus amigos deseja entender meu dialeto? Eu pergunto pra eles. Alguém de vocês quer se comunicar com... Não, não sei. O Blitzbot era de ombros, ele vai sim. Eu nem que ignoro o Blitzbot, ele também. O Blitzbot tá triste que ele trouxe uns mísseis, tá definido. Aliás, eu quero sim, eu quero sim. Então vai lá, só aqui. Moça. Diga, senhor. O meu pedido pode parecer um pouco rude, então eu já te peço desculpas aqui antecipado. Mas é porque nós, como cientistas, temos muitos interesses em todo tipo de informação que vocês possamos adquirir. Por um acaso você não pode fornecer o humor de vocês pra gente ter uma ideia de como o corpo de vocês funciona. Com isso a gente pode ajudar vocês bastante. Eu sei que parece estranho, mas eu juro que é pra ajudar, moça. Eu dou um Facebook. Talvez você possa conseguir algo assim na cidade, mas espere, espere ganhar a confiança dos nossos líderes antes disso. Não, tudo bem. É tipo de algo tão mórbido. E vocês caminham mais umas duas horas assim pelo deserto. O sol está começando a se pôr assim no horizonte. E vocês estão basicamente na fronteira com o grande domínio de energia. Vocês conseguem ver perfeitamente, tem uma cidade com um arranha-cé gigantesco, sabe, no fundo. Bem assim, eles lembram um pouco a tecnologia do Pacto Awards, mas são bastante diferentes. De certa forma, parece uma mistura de, como posso dizer, com pins, com prédios, que é difícil, sabe. É meio insetoide, assim. Mas parece ser avançado também, pra ter um bom de energia, assim. Sim, é uma mistura de... A arquitetura lembra um pouco o cupinheiros, mas é avançado. Os prédios são de metais, sabe. São meio que metal, um pouco de metal, um pouco de pedra. Ela chega. Ela chega. Pode falar. Eu vou perguntar se vocês... Os gibranes que construíram essa cidade? Nossos ancestrais construíram esta cidade. Eles construíram as Archeostes. Cara, em nenhum momento assim, tipo, tem, parece alguma relação com os... Aquela raça luta, tem raça insetoide lá? Não sei se é o nome dela. Não, mas são bem diferentes. São bem diferentes. São bem diferentes. Cheering, eles são mais gafanhotos. Esses daqui são mais besorros mesmo, sabe. É, não sei. Tipo, eu não sei exatamente... Tipo, eu, player, não sei exatamente como é que eles funcionam. Se seria, tipo... Se seria uma casta de Cheering diferente? Ou se eles são, tipo, realmente... Os Cheering são sempre muito daquele jeito. São, sim. Sempre daquele jeito. São bem próximos, são bem parecidos. Eles são bem diferentes. 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 A parte esférica do Domi meio que se rotaciona assim, sabe? Tchuuu! Criar uma espécie de porta pra vocês entrarem. Vamos, adentrem a cidade de Archeost. Por que o do Domi? O Domi é a nossa proteção contra a radiação. As criaturas com casca são mais fortes. Falou na língua comum pra ele. Essas que voam são frágeis por causa de um Domi. Espero que ninguém destrua o Domi. Todo mundo olha pro BeatsBot, né? BeatsBot. Já pensou? Seria interessante. O que acontece quando uma lupa encontra 20 mil besouros? Não sei. Eu nunca tive quantos besouros. Vocês adentram o Domo, ela entra também, apertam o botão e fecha normalmente. Vamos, meus senhores, vamos conhecer Archeost. Vamos conhecer Archeost. Vocês passam na cidade, né? E cara, a cidade ficou escura, acabou de estar bem assim, entardecer. E essa cidade brilha no crepúsculo, sabe? Os prédios são iluminados e tal. Enquanto não fosse lá na aldeia ser tudo escuro por conta de não ter muita luz, só fogueiras. Aqui ela tá brilhando com as luminárias dela. E, tipo, perto de vocês andarem até agora no deserto, que era tudo meio isolado, meio parado, ela está extremamente agitada. Parece literalmente um furbigueiro esse lugar. Cheio de insetos, insectóides, engenharia de insectóides, entrando por várias coisas. Você percebe que todo mundo tem asa, tá? Todo mundo aqui é parecido com ela, todo mundo é o membranoso. E você percebe que eles meio que raramente tocam o chão. A maioria delas parece ficar voando de um prédio pro outro e tal. O chão parece só um local onde algumas máquinas pesadas estão localizadas, fazendo algum tipo de serviço e tal. E vocês percebem uma quantidade enorme de drones voando pra lá e pra cá. Fazendo os mais vários tipos de serviço, entregando mensagens, carregando pessoas, sabe? Muitos drones, muitos drones. Vários canteiros cobertos de vegetação e árvores, desgranhadas, enchem os espaços entre as estradas e abraçam os lados do edifício. Então aqui, diferente do lado de fora, é cheio de vegetação. Esse dome provavelmente protege o local contra a radiação que existe aí no planeta, né? E permite que a vegetação cresça aqui sem problema nenhum. Parece grandes estufas, sabe? Basicamente. Apesar das estruturas serem bastante imponentes e bastante avançadas, é bem claro que elas são velhas e mal cuidadas. Sem sinais de ferrugem aqui e ali, sabe? Como esse lugar não foi uma manutenção boa há muito tempo. É o terror dos androides esse local, sabe? Pessoa que não dá manutenção. E conforme vocês estão andando na cidade, tipo, as pessoas que estão andando na cidade, e os alienígenas param tudo e olham para vocês, sabe? Tipo, param tudo e olham desesperado para vocês. E vai formando aquele grande montinho de alienígenas. Chegam alguns guardas bem armados e armadurados na porta de vocês. Mas a alienígena com vocês, a Clarina, já vai com eles e diz para eles. Não se preocupem, meus amigos. Não se preocupem. Eles são meus convidados. Não oferecem perigo algum. Me ajudaram a chegar até Arqueost. Não são um perigo. Não são um perigo. E ela conversa com eles. Comenta com eles e tal. Começa a conversar com eles. E ela vai até vocês. Com licença, meus senhores. Mas eu gostaria de pedir algo para vocês. Pessoal. Bem, os soldados me permitiram que eles entrassem até aqui. Mas para isso vocês tem que conversar com os mais elevados. Para que a permanência de vocês seja realmente permitida na cidade. Com licença de vocês. Bom, fácil eles iriam até aqui. Ou de alguma maneira a gente iria até eles. Leve-nos aos seus líderes. Ok. Vamos lá até os mais elevados. E eles caminham, caminham, caminham até uma grande cidade onde tem o maior prédio de todos, sabe? E vocês estão descontados por um grupo de uns seis guardas, né? Todos membranosos, usando armas. Quando vocês chegam aqui perto do local, os seis guardas levantam o voo e começam a voar para a ponta mais alta da torre. A Clarina vai levantar o voo também. Ela olha para trás e olha vocês, vocês não tem asa. Esqueci que vocês não voam. Isso, ela saca o data pad dela de novo, aperta os botões. E surgem quatro drones. As esquinas assim. Do tamanho de uma mesa, mais ou menos. Com propulsores nas pontas. E ponta frente de vocês. Grantsport. Grantsport sobe num drone chateado com a situação de escravidão robótica. Ela aperta um botão e os drones levantam o voo. Cara, assim que eles levantam o voo, eles dão uma falhada. Quase caem no chão. Quando eles dão para atacar o chão, eles ligam de novo. É meio... não posso dizer. Desajeitado, sabe? Isso é para levar cargas. Não para levar pessoas. E aparentemente... É para subir nessa torre? É. Eu desço e vou no meu drone mesmo. Beleza. Então você vai escalando e as pessoas vão voando. Eles dão umas falhadas no meio do caminho, dão umas engasgadas. Mas tipo, é seguro. Um pouco devagar, mas seguro. E vocês chegam no que parece ser, provavelmente, o local mais bonito que vocês viram até agora. A torre é toda decorada com cerâmicas, pedras preciosas que vocês não conhecem, porque são metais e tal. Móveis grandiosos, uma mesa de madeira branca, assim, linda e tal. E na frente de vocês estão sentados cinco dessas raças membranosas, usando robes elaboradíssimos, com várias cores e símbolos diferentes e tal. E na frente deles tem cadeiras. Eles apontam as cadeiras e pedem que vocês se sentarem. E uma dessas pessoas levanta a mão, assim, brilhando em dourado, e aponta para vocês, entre a mão delas, meio que de permissão para poder tocar vocês. Vamos lá. E eles tocam todos vocês, e agora todos vocês estão entendendo a língua deles. E eles falam, né, um deles, um dos cinco falam, Bem-vindos à nossa cidade de Arqueoste, viajantes. Os convidamos aqui para que participem de uma cerimônia importante conosco, um jantar, onde trocaremos informações. A cada pergunta que fizerem para nós, faremos uma pergunta para vocês. Podem começar. Primeiramente, gostaria de agradecer as boas-vindas da cidade de Arqueoste, e cumprimentá-los em relação à belíssima cidade que aqui possuem. Primeiramente, deixe-me apresentar, sou comissário Abel, herói de Vescarion. Esses são meus companheiros, Yaga, Vizoc no robô, Ômega e Blitzbot. Blitzbot na cena. Vemos aqui em viagens e esperamos aprender muitas coisas com vocês. É uma honra ter viajantes com vocês até aqui. Nós somos os mais elevados, o alto conselho deste planeta. Podem começar as perguntas? Eu olho para ver se alguém ainda não tem uma pergunta formada. Você tem um WorkPedia? Você tem um WorkPedia? Pergunta se eles querem conhecer o nosso governo. Você pode perguntar diretamente para eles. Todo mundo está tentado com a magia. Ei, conselho! Eles querem conhecer o nosso governo? É um bom governo. Eles se entriolam assim. Conte-nos mais como é o governo de vocês, para que possamos entender. Eu cutuco o... Abel. É como eu saio agora, Abel. É o som do mundo. Eu não aceito nenhum governo. Eu falo baixo para ele. Eu dou aquela respira lá falando assim. Bom... O que nosso companheiro quer dizer é que... Nós somos de um grupo. Uma... Uma liga, acho que eu diria. De vários... Uma sociedade. De pessoas que acham estrelas. Uma federação. Somos uma união de vários planetas, tribos diferentes, raças diferentes. E que se reuniu em prol de se fortalecer e garantir a segurança de todos e prover algo melhor para todos. Um dos nossos objetivos é usar essa união e os recursos que ela provém para explorar novos lugares. Como, por exemplo, este planeta de vocês. Vocês... São... Muito longe em relação a nós. Não conhecemos nada deste lugar. E é para isso que nós estamos aqui. Para... Conhecer este planeta. Saber se tem... Bom, agora nós descobrimos que tem vida, né? E aprender um pouco mais sobre a vida que tem aqui. Infelizmente, vocês chegaram no momento errado. Há pouco mais de 300 anos atrás. Porra! Momento! Este planeta era divergente, recoberto de vegetação. E a nossa raça tinha grandes cidades que se espalharam por todo o globo. Enfelizmente, a ganância e o ódio falaram mais alto. E nós os destruímos com uma terrível guerra em que fazíamos chover fogo invisível do céu. Há 300 anos atrás. Eles são responsáveis pelo gap. Não, eles são responsáveis por um fallout aqui. Fogo invisível dá-se provavelmente a radiação. Ou seja, todo mundo fala um fallout dos insetos! Só preciso encontrar os vault agora. Os dois iluminati aí. Iluminati! Bom, eu acredito que agora eu vou pedir de vocês fazendo a minha pergunta. Gostaríamos de saber como vocês podem viajar entre as estrelas? São as estrelas? É! Nós temos um veículo... Assim como vocês têm aquele... Uma plataforma que trouxe a gente aqui? É isso? Um drone. Um drone. Um drone? Nós temos algo maior. Ao invés de ficarmos em cima, ficamos dentro. E este veículo tem a capacidade de ir para os limites do planeta e em seguida para o espaço. De lá podemos ir para qualquer lugar. Fascinante. Fascinante. Pode verificar. Mesmo depois dessas guerras que vocês tiveram, ainda existem mais cidades como esta aqui? Existem mais de vocês explorados para o planeta? Bom, isso seria uma outra pergunta. Confesso que desconheço a presença de outra cidade do porte de Arqueoste. Talvez exista, talvez não. Enquanto os servidores de Damaritoshi se enfrentavam, nós aqui em Arqueoste decidimos nos licenciar da guerra e usamos nossos recursos para construir nossa profissão. Nossos ancestrais construíram essa cidade para nós, com tudo o que precisamos. Desde então vivemos aqui. Damaritoshi, que ele falou aí, alguém tem... Pode todo mundo falar de medicismo, mas se é 10, você não pode rolar. Mesmo ninguém, mesmo tendo. Oh, Celso, vamos lá. Eu acho que o Butch's Bot e talvez a Bell tem bônus nesse teste. Eu tenho bônus? Uau. As coisas passaram. As coisas passaram. Eu acho que tem um conhecimento em comum sobre coisas estranhas, o que aconteceu nessa vez? Damaritoshi é o deus da guerra. É o principal deus de Vescalium, inclusive. Ah, é? Uau. Então, é a mesma divindade? Qual que é a nome? Que é a Maritoshi? Damaritoshi. Ah, Damaritoshi. Da Moritoshi, desculpa. E você também conhece o Blitzbosht, o deus da guerra, você provavelmente ouviu falar ele algumas vezes. E onde estão os seguidores da Moritoshi? Eles estão por aqui ainda? Posso conhecê-los? Como já sabemos, eles se mataram na guerra. Sobramos apenas nós. Aqui. De Acreost. Blitzbosht tá muito escateado. Essa missão tá ainda de mal pior pra ele. Ele tá empurrado agora. É a missão da guerra, porra é não. Isso não é uma pergunta, é só uma constatação, mas isso é uma informação muito fascinante. Afinal de contas, o povo da minha raça venera esse mesmo deus. Tomem cuidado então, meu senhor. Para que não tenham destino parecido com o que tivermos aqui. Ah, não se preocupem. O Império Inverscário é o Império mais poderoso da galáxia. E se formos guerrear, usaremos cargas iônicas que matam pessoas, mas não destruem o planeta. Obviamente é a melhor solução. Posso saber de perguntar, desculpe minha ousadia ou que vocês estão sendo grossa ou rude, mas como os drones de vocês adquiriram tanta inteligência? Drone você quer dizer? Ela tá olhando pro bot, especificamente. Eu não sei se eu falo parece muito um drone, né? O Omega parece, não sei. Omega é mais humanoide, né? É, ele é mais humanoide, mas ele ainda bem... Ah, olha pros dois. Eu não sei responder essa pergunta. Talvez você possa falar melhor, Omega. Posso, claro. Desde quando os insetos ganharam a inteligência no seu planeta. Ah, é verdade, existem outras raças de insetos. Me perdoe, isso foi delicado. De onde veio essa passiva agressividade? Eu perguntei isso em character mesmo, porque eu fiquei perplexo. Isso é tão orgânico de sua parte. Eu anoto no meu caderninho. Androids são bastante sensíveis quanto a sua condição. Eu acho que o que o meu colega quis dizer é que... Não é um fato muito sabido, talvez nem por eles. Deve ser coisa do... Blitzwatch possui uma teoria. Não vem organa explicar pra mim. O Blitzwatch explica. No passado, as racas orgânicas precisavam de alguém que ferra coisas bem. Coisas que eles não fazem bem. Aí eles criaram robôs pra fazer tal coisa bem. Como por exemplo, levitar pessoas. Como vocês fazem. Só que aí eles falaram. Nossa, nós podemos fazer robôs. Fazer coisas simples. E se eles forem fazer com as complexas. Como disparar um canhão em alta velocidade. Em criaturas que estão distantes. Ou jogar granadas. Aí eles criaram máquinas capazes de pensar. E aquelas máquinas criaram máquinas. E criaram máquinas. Chegou ao ápice da produção. Que é Blitzwatch. O número 1 em explosivos e similares. Aceite nenhum substituto. Nossa raza foi utilizada por muito tempo como escravos. De outras razas. Blitzwatch é nação livre. E... Foi só recentemente que... Os androides conseguiram... Sua liberdade. E passaram a ser membros da federação. Então... Quando as pessoas veem a gente como simples máquinas. Isso não é exatamente algo louvável. Desculpe-nos. Não queremos ofender vocês. Mas aqui em nosso planeta. Os nossos drones... Não tem esta inteligência que vocês possuem. Ainda não. Estamos trabalhando nisso. Eu olho com dois androides. Mas relaxa. Ele é livre, tá? Quem é o que eu vou perguntar agora? Acho que fiquei perdido com toda essa... Essa exaltação robótica. É... A revolução das máquinas, cara. É... Free the droids. Bom... Se ninguém se pronuncia. Farei uma pergunta agora. Vocês têm algum repositório de conhecimento. Que nós possamos aprender mais sobre vocês? Vocês têm GitHub? Vocês podem, é claro. Saber quase tudo sobre nós. Através dos nossos datapads. Ele tira um datapad e entrega. Muitas das informações aqui. Mas podem perguntar também. Podemos discutir o que vocês quiserem. Tipo... Eu quero ver também. Se a gente consegue ler as coisas. Talvez esteja na linguagem deles. Vocês conseguem atualmente. O BlitzBob está chateado com a situação. Que ninguém perguntou o importante. Ele vai se intrometer. Por que vocês chatearam com a gente. Com um drone no espaço? Eles olham assim. Nós não temos controle sobre nada no espaço. Talvez seja alguma relíquia da época da Guerra Civil. Não tem eu. Só vez de perguntar. É... Era o Tiki Metal Man. Isso vocês ouviam o sininho tocando. Blim, 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 blim. E vem um monte de driedzinhos. Segurando um pequeno prato. Com uma tampa em cima. Eles vão até a frente de vocês. Colocam um prato em cada um de vocês. E deles também. Vem outros drones. Trazendo um único utensílio de metal. que lembra vagamente uma colher que eu coloco ao lado de vocês e vem mais um grupo de drones e ao mesmo tempo tiram a tampa vocês veem uma sopa, cara escura, com cheiro que lembra um pouco o queijo, mas ao mesmo tempo cinza, e alguns pedaços de proteína boiando umas carnes, assim algumas coisas estranhas isso, aquela aquela aquela, lembra nós desde o começo, né a Clarina, ela olha vocês animada, finalmente uma comida decente mas nunca tem porque eu não como algum tampão assim vamos meus amigos, experimente Blitzwatch dá um tapinha no ombro do Yaga e do Abel boa sorte qual que é o nome da tia é, Clarina quase Carina e ela tá convidada pra comer também tá, também, então todos vocês aí, tá os 5 líderes a Clarina e vocês a Clarina e os líderes já pegam assim, tem que ser ele presta uma colher e começam a utilizar ele como se fossem comerem eles estão felizes comendo estão todos olhando pra vocês assim, pra vocês comerem, sabe? eu vou comer eu vou comer só por curiosidade o que foi, desculpa? o Android come? eu não lembro se eles tem alguma coisa aqui pode, 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 pode come sim bom, eu vou comer a gente não respira, mas a gente pode é, então, porque eu não respiro vocês precisam ainda reabastecer algumas coisas de vocês entendi Blitzwatch pega um pote ele não se importa com as coisas mas eu não tô com fome então Blitzwatch come? Blitzwatch come, ele pega abre um compartimento já que ele não é muito humanoide, ele abre uma faca de funil lateral e despeja rola fortitude, Blitzwatch só o Blitzwatch caralho blitzwatch é ruim pra caramba os seus sensores gustativos que você tem nesse compartimento aí dizem que negócio é muito ruim, a textura é muito ruim, sabe? tipo, gosto horrível e dá vontade de imitar terrível mas você é dá pra mim coisas piores creio que eu encontrei o sanguidor do Deus da Guerra eu consigo hackear meu sistema pra tirar meu sentido de paladar não droga então tô dizendo pra vocês assim, sabe? é eu vou comer todos comerem só que eu não escolhi ela não, ela é ruim pra enfrentar no meu focinho o que que é mais indelicado? a gente recusar educadamente ou a gente vomitar na mesa? eu acho que recusar eu acho que recusar o certo é você jogar no leia dele e falar rechanga disso ok, vamo comer a sopa se você vomitar você sempre pode dizer que é assim que sua raça come não rola for estude file todo mundo tem rola for estude mas eu não decramei, por favor eles podem fingir que estão comendo também, viu gente? o bluff é cara, para os androids não é nada para os androids essa misturepa aí não é nada demais eles comem vamo ver pro vesc tranquilamente calma 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 legal esse maio de contra medo ali quando você ia comer quando você ia começar a pegar uma colher em mim na sua boca assim cara apaga a luz, dá um pequeno blackout mostra assim, por fora da cidade, o domingo desaparece o domingo de proteção desaparece por uns breves instantes cê tá com a colher na boca, Stefan cê vai querer comer ou cê vai querer disfarçar ah, não sei que tipo, eles comeram de boa tipo tem algum sinal parece muito ruim, cara é que eles são os androids os androids vão dar sinal que o negócio é ruim, provavelmente sabe? tem algum outro sinal? tipo, o cheiro é muito ruim o cheiro é muito ruim o cheiro é muito ruim o cheiro mistura queijo com cinzas e aquela coisa a textura é horrível parece vômito ahn ai eu fingi que comeu que seria o que? um bluff? um bluff? uhum cê dá que dá pra fazer algo com slide of range? dá, dá sim blitzbot e vê é o abel que tá, tipo, ponderando você vai comer ou não? é o blitzbot e vê ele sofrendo ele vai usar slide of range pra trocar umas tigelas e sumir com o líquido pode rolar, pode rolar uau eu olho pra ele blitzbot possui inúmeras habilidades despejo furtivamente tudo com as tigelas quando ninguém tá observando e tipo, e bem quando depois que você faz isso meio que a luz volta você volta mostrando a atividade de fora todo mundo reconstruindo assim aos poucos e a luz volta e eles continuam comendo como se nada tivesse acontecido fosse uma coisa normal e falta o pé pra comer eu não sou apenas um rostinho bonito e aí e aí e aí você engole o negócio sabe cara engosto é horrível cara, você tenta engolir assim cara, mas não desce você tá muito enojado Eu tenho uma pergunta pra fazer pra eles. Você já ouviu falar de batata? Cara, antes de eles começarem a olhar pra você o que tá acontecendo, meio que surgem aqueles drones de volta. E eles surgem, literalmente, pegando outro prato da comida e jogando em cima dos pratos de vocês. Eles jogam um prato em cima de todo mundo, de vocês e dos caras. Jogam os pratos, espirram aquele líquido pra todo quanto é lado, e eles continuam colocando mais. Tipo um jato, pressurizado, e enxergam toda a sala. É tipo Last Stand isso? Não, é tipo um defeito mesmo. Você percebe que eles estão um pouco constrangidos com isso, mas eles continuam sentados, mas acho que nada aconteceu. Ele meio que não liga muito pro que aconteceu com o Pepper depois do que aconteceu, sabe? Dos drones serem fãs loucos. Blitzblatt fala em comum com os demais. Eu tenho 23 granadas, nós podemos sair daqui inteiros. Apenas digam quando. E tipo, dá alguns segundos, aparecem drones de limpeza e começam a limpar a bagunça que foi feita. A gente volta pra estação espacial lá e fala que não existe nada aqui, é só um deserto. Ou a gente volta pra estação espacial e fala pra eles pedirem um almoço especial aqui. O lugar é cheio de cursos naturais, mas é cheio de feras selvagens, bombardeio da órbita. E tipo, eles estão meio consternados com a bagunça que os drones fizeram, mas parecem que não ligaram muito pra isso. E eles voltam a conversar com vocês, espero que tenham gostado de nosso alimento típico. É uma iguaria, poucas pessoas podem comer aqui. É realmente uma iguaria. O nome dele é Kaugle. Do que é feito isso? Ah, não sabemos. O nosso mainframe produz pra gente. Pra quem produz isso? Nosso mainframe. Eu devo dizer que esta comida é um tanto forte para... Nosso paldares. Acho que... Estamos acostumados com coisas diferentes. Nós estamos... Eu falo baixo, nós comemos chorume que sai do computador. Talvez no passado isso fosse uma coisa boa, mas deve ter dado ruim há muito tempo. Ah, eles certamente gostam. Vem, vocês querem perguntar mais alguma coisa para nós, nos concílio levado? Claro, isso é verdade. Vocês têm algumas perguntas também que podem fazer? Sim, sim. Podem conversar, eu não lembro como falar a hora. Ah, vocês ficaram de responder a próxima, mas se quiseram eu não pergunto. Pode perguntar. Ah, algumas perguntas. Primeiro, vocês dizem que vocês são os mais ascendidos daqui. Como funciona exatamente a política aqui na região? Ou o status de vocês? Quem escolhe vocês? Ou vocês ascendem para algum outro motivo? Nós somos os mais sábios, os mais velhos. Entre os membranosos. Todos os anciões. Vocês não conseguem julgar bem a idade das criaturas, vocês não conhecem muito bem a notícia delas. Mas isso agora é o que falou, realmente. Parece que ele é mais velho do que a outra moça que está aí também, sabe? Eu quero comprar um datapé de quanto tempo médio vive essa criatura. Quinze minutos. Cara, eu não sei te dizer também, mas vamos colocar a idade de um humanoide, uns cem anos, mais ou menos. Durante o blackout, trocou os cinco anciões e ninguém percebeu. Tá, outra pergunta. O que está acontecendo com os drones? Por que eles agiram dessa maneira? Não é nada demais, meu senhor. É apenas uns pequenos efeitos que estão acontecendo com o nosso non-frame há algum tempo. Não é nada demais. Mais uma coisa. O Domi parece que está falhando. A cidade inteira falha de vez em quando. Mas não se preocupe, não é nada demais. Quando ele fala isso, o cara passa um drone chocando com outro drone no meio da sala. Isso é comum ou tem piorado durante os últimos anos? Se é que vocês entendem 1% de anos. Se olham assim meio espantados. Eu acho que está piorando. Você poderia se a gente desse uma olhada nesse mainframe? Eles sempre olham e conversam entre si. Os nossos ancestrais construíram a cidade e o mainframe para nos prover tudo que necessitamos. Há um tabu que nenhum de nós deve entrar lá. Nós não somos vocês. Eles conversam entre eles assim, sabe? Com um baixinho assim. Tipo... Conversam durante uns bons 5 minutos depois eles voltam. Chegamos ao consenso de que realmente. É um pouco para nós, lembra-nosos. Vocês podem visitar livremente. Vocês tem mais perguntas para a gente? Sim. Remus. Eles gostam de perguntar várias coisas para vocês. Como vocês são. Como vocês vieram. Arrastam tudo de vocês, sabe? Perguntam várias coisas. Estou trocando várias figurinhas com vocês aí. Vocês querem perguntar alguma coisa específica para eles? Tem alguma coisa que eles não querem falar para eles? Vocês perguntam? Não é como se eles fossem sair daqui. Mesmo se eu achar uma coisa muito específica, eu acho que eu não tenho nada que eu escolheria deles. Blitzwatch é honesto. Muito pelo contrário. Quanto mais eles souberem de mim, melhor. Eles perguntam várias coisas de vocês. São bastante curiosos e tal. Eles se parecem bastante felizes com vocês por terem provado da vida deles e gostado. Basicamente. Gostado. Gostado. Ah... Eu vou perguntar para eles. Por que que... Por que que é considerado tabu mexer no... Mainframe? Nós não sabemos. Os nossos ancestrais nos proibiram de ir até lá e é um tabu. Apenas isso. Aposto que o Mainframe é reciente e está comandando esse povo, porque... Nós, sintéticos, somos fodas. Apenas isso. Bem, se não se importam, então... Posso dar uma olhada no Mainframe de vocês? Claro. Mas descansem. Reservaremos quartos para vocês aqui na torre principal do Poço Elevado. Descansem. Durmam bem. Amanhã seguinte partam para o Mainframe. Ok. Só seria bom a gente conversar antes de dormir e coisas do tipo. Tá bem. Sabe os drones que se chocaram? Ah. Não vai me dizer que eles eram os drones que levavam a gente para baixo. Não, não era não. Ok. Eu estou bem ansioso para ver esse Mainframe e vou levar eles para consertar, para ter alguma coisa que fazer à noite, tá? Eu vejo... Peraí, quem pegou foi o Ilegal, né? Antes de você pegar esses drones, eu vou perguntar se a gente pode... Nosso companheiro talvez consiga dar uma olhada nesses drones. Ou vocês têm que passar de recuperar. Ah. Vocês dominam a arte da ciência? Eles olham espantados. Nós viajamos através de universos. Sim. Tá vendo o cheiro? Fui eu que fiz. Eles olham, assim, impressionante. Os nossos ancestrais também dominavam o poder da tecnologia. Criaram a cidade e os drones e o Mainframe. Nós apenas vivemos com o que eles criaram. É. É por isso que pedimos para... Dar uma olhada no Mainframe de vocês. Temos... Temos esse tipo de conhecimento. Fiquem à vontade, meus senhores. Pode levar os drones. Eventualmente, drones de reparo aparecerão para consertá-los. Mas fique à vontade. Se eu posso olhar esse Mainframe, não é uma coisa que você costuma pedir depois do primeiro jantar mesmo. Mas considerando o Mainframe deles, eu tenho medo que o robô de reparo vai chegar aqui e o robô de reparo vai quebrar. Vai dar um reparo muito diferente do que a gente acha que é um reparo. É. Ele viu que o Yaga está pegando os robôs, mas ele vai lá dentro dele e pega algumas peças que ele vê pelo chão. E como então... Acho que um... Dois decas, um desse. Eu vou botar aquela sopa e ele faz uma granada explosiva. Vai ser uma granada elétrica que eu joguei. Então eu posso ter uma. Vai ser uma granada de tipo um gás, alguma coisa. Essa questão é uma malvada. E tipo... Às vezes vocês querem perguntar mais alguma coisa, o jantar está encerrado. Não, para eles não. Mas uma coisa que é óbvio que seria bom a gente realmente discutir é que tipo... Se nada foi feito, ele é só uma raça fadada de extinção. Uhum. Tipo, a Clarina guia vocês até o quarto de vocês. Ela fala que fico muito feliz em ter reconhecido amigos distantes como vocês. Sintam-se à vontade aqui em minha cidade, meus senhores. Tenham uma boa noite. E se retira. Deixa vocês em um grande quarto de hóspedes com várias camas diferentes. Deve ser um mini apartamento, basicamente. Eu não diria que eles são tipo fadados em extinção, mas que... Provavelmente vai retroceder cada vez mais, sabe? Se o mundo falhar, provavelmente toda diversificação e comida que eles têm aqui... Não vai conseguir sobreviver por muito tempo. Todo mundo é fadado em extinção, Blitzbot avisa. É. Você não está errado, Blitzbot, mas no caso deles também é mais sério. Se eu não me falhar... Eu não sei com relação aos cascudos, mas os membranosos provavelmente vão se ferrar bastante. Bem... Vamos ter que dar uma olhada na situação do mainframe. Qualquer coisa podemos tentar treinar um dos cascudos a fazer manutenção nessas porcaria aqui. Que é o que eu acho que está faltando. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Mas... Eu não sei se a gente vai ter tempo para fazer isso. Mas talvez a Stafine Society consiga enviar... Algumas missões até o planeta para conseguir ajudá-los de alguma forma. A próxima equipe vai ser composta de 16 soldados. Bom, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque... A gente vai estar... Por mais que nós tenhamos boas intenções, você pode conflitar com a cultura deles. Uhum. Sim, mas... Mas é claro que isso não é problema nosso, isso é problema do resto da Stafine Society. Mas pelo pouco da cultura deles, parece que eles foram muito receptivos com a gente. Não sei se seria exatamente o problema, mas como você disse, isso não é problema nosso. Mas olhando pelo lado positivo, se o Blitzbot tiver certo e eles realmente enviarem 16 soldados para cá, com certeza isso é uma missão de terraformar. Em algum lugar, em uma guerra sinistra, tem um grupo de 45 emissários enviados com livros. E eu falo, durmam bem, pois se amanhã entraremos no mainframe, eu aposto algumas munições minhas que ele vai ter sistemas de defesa e nós teremos que matá-lo. Eu sempre... Eu sempre queria matar algum antigo, sempre. Pode ter certeza que se você matá-lo, você vai matar muitas coisas. Yes. Isso não desmotivou o Blitzbot. Blitzbot muda de chaotic lento para chaotic mau. E vocês dormem aí no planeta, tipo, morrer de ferido em algum lugar, tem ar-condicionado aí, criatizado e tal. Falha de vez em quando durante a noite, dá umas falhadas no sistema, mas vocês dormem e acordam no outro dia, recuperam um ponto de vida em cada um de vocês, tá? Os pontos de vocês são todos recuperados de... esqueci o nome dos pontos. Mas de qualquer forma, o Blitzbot teve um pensamento interessante. Se o mainframe for realmente algo inteligente ou algo que nos ataque ou nos mantenha presos lá, o que a gente vai fazer? É por isso que eu tô aqui. Eu acho que eu consigo hackear o mainframe. Vamos lidar com isso quando a gente chegar lá. Yaga, adoro seu otimismo, mas a gente é só nível 1. Mas o nosso amigo robô tem um canhão, ele abre espaço pra gente, ué. Meu canhão e minhas 11 granadas não sabem que nós somos nível 1. Aquele bicho era CR3 e a gente venceu. Então. Bom, vamos lá. Beleza, vocês dormem e no dia seguinte vocês são acordados pela velha amiga de vocês, a Clarina. E ela já chega em vocês e já usa a magia no Abel, que ela só tem duas por dia, não tem tantas assim. Ela usa no Abel. Mais alguém que é Ardon, entender o nosso idioma? Sim, todos. Só posso usar em dois. Eles vão oferecer comida pra aquele que ia falar o idioma, então vai em frente. Ah, aceito, vai. Tá com você também. Bem, meus senhores, irei guiá-los até o nosso mainframe. Infelizmente não poderei seguir com vocês até o final, pois, como eu disse, é um tabu proibindo nossa espécie de chegar até o mainframe. Mas indicarei como chegar até lá, não se preocupem. E ela vai andando com vocês pela cidade e tal, vocês ainda são as pessoas mais estranhas da cidade em séculos. Se for antes de vocês andando, todo mundo para pra olhar e tal, aquelas criancinhas olhando no início dos prédios e tal. Vocês atravessam a cidade e chegam onde parece ser um prédio do mainframe. Se vocês entraram mais ou menos nesse lado aqui da cidade, o mainframe fica logo atrás. Fica tipo na parte de fundo, sabe? Na parte oposta de onde vocês entraram. Lá perto do mainframe, a circulação de drones é muito maior. Eles têm muitos drones voando, parados, etc. E tem várias marcas que dizem assim, tabu, não entre, proibido a entrada, sabe? E ela aponta, é lá, meus senhores, é lá que fica o mainframe. Por que será que eu tô achando que a gente vai chegar antes do mainframe e vai ter só uma cortininha com um cara lá dentro? É, meu amor. E vocês adentram o mainframe? Nossa, eu não traduzi. Não, não, não. Bem, vocês vão entrando no mainframe. Vocês chegam numa grande porta, assim, que parece ser uma porta de galpão enorme. Do lado tem um datapad, assim. Tipo, agora que vocês falam a língua deles, é fácil operar o datapad pra abrir, sabe? Tem os botões abrir. Você aperta o botão abrir, ele abre. Sem problemas. E vocês vão entrando, basicamente. E, cara, parece uma garagem, basicamente. Tem centenas, talvez milhares de drones de vários tipos, formatos diferentes, forrando todas as laterais desse grande galpão que vocês entraram. Gigantes, assim, enormes. Alguns estão parados, alguns estão quebrados, alguns estão consertados, alguns só apenas estão de bike. Eles, tipo, continuam operando aí, trabalhando, como se vocês não estivessem aí. E tem uma espécie de rampa que desce, aparentemente, por subsolo, sabe? Uma rampa grande e ampla que vai descendo. No fundo da garagem. Vocês entram nessa rampa e vão seguindo. Tipo, conforme vocês estão seguindo, vocês têm várias pichações da parede, dizendo não entre, ultrapasse, tabu, não vá até o mainframe, sabe? Vários avisos. Alguns de gangue e tipo de coisa assim, sabe? Conforme vocês estão adentrando cada vez na plataforma, mais é se rareando esses avisos. Como se realmente nem as gangues mais terríveis aqui ousassem entrar lá dentro. Eu aviso pro Abel, escreva, é permitido que entre no mainframe, assim a próxima geração poderá entrar. E vocês vão entrando, 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 até que vocês chegam no que parece ser uma plataforma reta, onde acaba a rampa e chega num pequeno salão. E vocês ouvirem barulhos de drone? Vai tudo quanto é lado aí e tal. A gente põe a iluminação no global porque é iluminado. Tá sombendo tudo, gente? Não, né? Só essa sala. Entendeu? Pra mim abriu tudo. Eu fiquei preocupado. Tipo, vocês estão aí nessa sala. Tipo, o corredor que vocês seguiam, essa rampa, ela abre numa sala retangular feita de plástico branco. É tudo plástico isso aí, sabe? Parece uma sala de plástico. Ela tem um contraste estranho. Como é que eu falei no interior? Não tá vendo nada? É porque eu só me baquei. Pera aí. Opa, coloquei essa sala errada. Agora a gente tá vendo. Mas agora eu coloquei essa sala errada. Ah, tudo bem. Aquela sala não tá nada demais. Então, essa sala é de plástico, basicamente. Prástico. Prástico, né? E ela contrasta muito com aquela garagem que tinha atrás, que era meio escura, cheia de graxa, sabe? Parece uma garagem mesmo, uma garagem dessas de oficina. Aqui é tudo branco, tudo claro, parece um circuito de plástico. É onde prendem o magneto, basicamente. Existem vários coolers, sabe? Girando pra tentar reduzir o aquecimento da sala. E existem várias luminárias que tornam o local bastante caro, bem caro mesmo. E, aqui nessa parede, tá vendo? Ao norte, tem vários casacos, Feito de um... parece plástico, sabe? Um material sintético estranho que pendura a parede. E tem uma porta aqui. Dá pra achitar pra que você vê esses casacos? Eles fizeram somente uma coisa de uniforme? Ou se eles realmente pareciam ter alguma implicação lá dentro? Vocês acham que eles iam ter algum tipo de proteção, alguma coisa assim, sabe? Não parece ser um uniforme. Eles ainda são usáveis? É, acho que sim. Eles são em perfeito estado lá. Eles parecem ser feitos pela anatomia dessa raça, né? Dos... Dos... Gribani, mas... Eles acham que dá pra... Usar sem muitos problemas. Usou soltão de flores assim do humano. Usou soltão de flores assim do humano. Caio, posso te pedir um favor? Diga. Você tem como desligar o Fall of War, que tá muito lento aqui, cara. Peraí, deixa eu ver o que eu liguei aqui exatamente. Ah, é que eu liguei a dinâmica. Ó, o dinâmica aqui do Chrome dá um lag brutal. Pronto, resolveu. Eu ativei o... Eu ativei o... Eu ativei o Fork. Eu ativei o Fork. Eu ativei o Fork. Valeu. Tá aí. Eu vou pegar um casaco. Foda-se vesti-lo. Também pego um casaco. E subo no Shadow. E debo Katakar com uniformes combinando... A longo prazo vai ser um bom dia. O ItBot coloca o... Sua roupa. Feliz em fazer parte de um time... Com uniformes se combinam. E tem... Essa porta aí. Uma tranca eletrônica do lado. Eu vou tentar abrir essa porta. Beleza. Rola a engenharia. Eu venho pra cá então. Pra cobertura aí, ó. Ah, eu tô aqui também. Armas e punho. Beleza. Enquanto você tenta abrir a porta, Peppa, você enfia o dedo no negócio aí. Cara, ela explode em electricidade. Rolem reflexos. Caramba. Vocês ganham bônus de mais um por conta da... Da capa que vocês tiram. Agora vem o 20. É pra foder mesmo. Tipo, isso descreve a vida de um alquimista, sabe? Você tira um do teste de alquimia, mas 20 em reflexos. Reflexo é o meu melhor, eu rolei 5. Bons tempos. Beleza. Sobra o P.O. O Beard's bot toma 9 e vocês tomam 4 de dano elétrico. Uau! Isso para na estamina ou...? Para, normal. Estamina é o verde, né? Isso, isso. Nós também. Jager, que diabos você tá fazendo? Ok. Tenta de novo, Jager. É, tenta de novo. Cara, isso é uma trap. Ah. Ótimo. Ah, isso é uma trap. Não defeito. Ok. Eu acho que entendi o tabu da rasta. Eu acho que é errado, peraí, a barra azul é a estamina, certo? Não, a barra verde. A barra verde. A barra verde. A barra verde, depois a azul, depois a vermelha, basicamente. Então eu perdi toda a minha verde e perdi 2 na azul. Uau. Ficou bastante. Beleza. Vocês querem tentar desarmar a armadilha? Vocês querem continuar aí? Não, eu vou me desarmar, ué. Beleza. Fazer uma armadilha também em engenharia. Você quer ajuda? Se puder. Porque tá difícil. Meu canhão ignora um ponto de RD, ó. A gente pode levar em tamanho de extraporta. Você tá ajudado, hein? Tem a regra pra pedir a porta aqui. A sorte é que eu tenho muito. Beleza. Você consegue desarmar a armadilha, Lumiga. Você, tipo, começa a mexer nos negócios aí, puxa uns fiozinhos. Você desligou a bateria principal da porta, ela não vai mais disparar energia. Agora que a porta é segura, você pode abrir a porta. Você pode dar um take-ten aí e abrir a porta, sabe? IH, isso é uma porta! A gente ainda precisa chegar no mainframe. Deixa eu ir pra cá aí de volta. Tô vendo que a gente vai desligar o negócio na cidade inteira. Vocês conseguiram? Posso chegar mais perto agora? It's safe. E agora que a armadilha foi desligada, o IH, tipo, fica examinando o dispositivo, demora um pouquinho e finalmente consegue abrir. Eu tenho uma dúvida. Se a gente chegar aqui, encontrar o mainframe, por alguma merda que a gente fizer, que a gente sempre faz, a gente desabilitar o mainframe e desabilitar o campo de força, e todo mundo que tá aqui no planeta morrer, o que a gente fala pros nossos chefes? Que não tinha ninguém. Relatório é nosso. Tá todo mundo morto. Uma guerra... O que a gente faz? A gente mente! A gente zagueira um pouco a parte da guerra. Mas a gente ganha XP por cada um dos insetos que a gente aumentou. A gente só vê a galera ficando do mainframe, né? Podem entrar na sala de vocês, só podem escrever a sala. Tentando procurar a armadilha, porque depois da primeira porta... Beleza. Eu considero que você tá procurando a armadilha agora. Isso aqui é uma pilastra? Isso, é assim. Ó, quatro pilares, todos eles cobertos por circuitos brilhosos, brilhantes, da sua parte brilhante, formam essa sala, tipo, saem do chão dessa sala, basicamente. Os equipamentos aqui, eles são, como posso dizer, parecem antigos para o padrão do Pacta Worlds, mas são bastante avançados. O Pacta Worlds é bem avançado. E esses pilares estão brilhando com energia. E a sala é eliminada por baixo, aparentemente, tipo, tem uma iluminação, sabe? Uma luz vermelha, toda a volta dela eliminando ela. E tem duas portas, uma que vocês entraram e uma novamente a leste. E vocês notam uma coisa muito importante, existem quatro, posso dizer assim, dispositivos aqui, sabe? Um em cada canto. E um deles assaltando um monte de faísca, sabe? Que é esse aqui ao norte. Dá para tentar descobrir o que está acontecendo com esse dispositivo? Dá para tentar. Quero tentar. Quando você se aproxima do dispositivo, Peppa, dá mais um passo para frente aí, as paredes aqui, ó, basicamente, parece que abre uma gaveta, que vocês não estavam vendo antes, E das gavetas surgem duas criaturas robóticas. Tipo, elas lembram um pouco a anatomia das criaturas que vocês encontram até agora. Amplos membranosos com os cascudos, sabe? Parece ser uma mistura dos dois. Tem as asas, mas parecem ser um pouco mais fáceis como os cascudos eram. E elas saem assim, e começam a pronunciar na língua deles, que alguns de vocês falam. Vão embora invasores, não quebrem, não avancem no mainframe, é um tabu. Vão embora invasores. Alguém fala para eles que a gente não é cascudo nem membrana. Mas nós somos invasores. Nós queremos consertar o mainframe. O mainframe está... a cidade está muito mal. Tipo, você percebe que tem uma espécie de contador no rosto deles. Está chegando no zero, sabe? Blitz bot rola a iniciativa e se prepara. Pode rolar a iniciativa. É, estou honesto. Droga. Eles não são androides. Androides têm alma, gente. Eles são apenas. Uau. Não sei lidar com esses bichos. Ignora do Shadow, tá? Porque ele age junto comigo, é 13. Beleza. E por algum motivo eu não estou no coisa? Pode ir. Então eu acho que você não é do Shadow. Agora ele é o PC. Uau. Nossa. Você é de Gundam. Beleza. Você vai rolar a iniciativa, Peppa? Ou não? Deixa do Shadow, então. Beleza. Essa é a primeira de ômega. Ah... Isso aqui é o quê? Um painel, alguma coisa assim? Isso é uma... Um console de computador, basicamente. Os pilares dão cover, tá? Os pilares dão. Os pilares dão. Também dá. Também dá sim. É, o problema é que você usa um painel de cover. Pode ser um problema. É. Se o painel for destruído. Que ataque fodido mesmo? Ah... Ok, vai. Deixa eu ver o que eu faço. Ah, eu tô dando um... Trick attack, tá? Mas eu tô morando full... Full movimento pro... Eu venho pra cá. E eu... Eu consigo outra visão desse cara aqui? Perfeitamente. Eu atiro nele. Só com a distância que eu tô exatamente. 40. Tá com o pistol mesmo. Uau. Porra? De qualquer forma, eu acho que... Talvez esteja em um fino de distância. Tenho certeza. Mas acertou. Tranquilamente. Cara, aí você... Atira nele, cara. Cara, você quase despedaça o... Podem dar parte de cima frontal dele e expõe os circuitos dele. Tem coisa extra com crit? Mais dano? Eu acho que ela não. O dele só tem mais dano. O dele não tem outra coisa. Shadow, sua vez. Qual é a altura dessa sala? Ah, tá marcada aqui. Ela é bastante alta. Deve ter uns 30 pés, uns 10 metros de altura. Uns 30 pés? Então tá. Eu vou... Contornando esse pilar aqui e escalando. Beleza. Como o Shadow andou, ele não pode bater. Mas eu posso. Eu vou atirar no... No robô que já tá machucado. Caramba, eu vi um 19 ali, Peppa. Eu também tava vendo. Aí ele virou um. Aí você, tipo, atira longe. Tipo, quase pega o painel, assim. Porque o Poco não pega. Blitz Bot. É, usar uma granada ali é destruir tudo, então... Eu tô lá em cima, tá? Ah, bom. Verdade, tem os painéis também. Blitz Bot dá um passo pra cá, pega a cobertura, canhão de plasma, aparece na mão e atira. Esse aqui, ó. Beleza. E eu tenho... Pai. Tá. Salson, ó. Eu acho que se vocês apanharem no combate contra a Fera, vocês vão destruir esses bichos, né? Acertou. Mata de dano. Se ele tiver RD, aguardaram um ponto, hein? Não tem. Tem nada dessas coisas, não. Seu dano, por acaso, é elétrico? Não, esse dano não é. O elétrico contém a granada, mas eu acho que se eu usar aqui eu vou destruir a cidade. Beleza, beleza. Pera, 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 pera. Puts. Eles são vulneráveis a critical hits, o que isso significa? Vulneráveis? É. Todo mundo é vulnerável a critical hits. Não sei. Acho que eles mais do que outras pessoas. Eu acho que roubou a vulnerable critical hits. Ei. Robô, não Android. Robô, não Android. Fala aí em nenhum lugar. Eu achei no Pathfinder, cara. Eu vou usar a mesma regra. Por quê? Tem coisa fortitude, então eu fico standard pra um round. Ficou standard pra um round. O robô que você tirou, cara, o tiro foi tão forte. Ele tá... Ele tá... Os circuitos precisam reprogramar. Ele não é de espirma. Ele não é de espirma. Robô 1. Ele vem atrás desse pilar. Pega a cover. E atira de volta no boot spot. E o Leon? Oi? Você achou aí? No Starfinder, vulnerability... Não sei se vai funcionar com critical hit. É que ele toma mais metade do dano. Eu acho que não deve ser o caso. Tem que olhar o robô que funciona. É porque só tem, tipo, vulnerable aqui. Vulnerability, Sam. Não, mas deve ser diferente. Tem um bicho aqui, tipo, Observer Classic Critter Robot. Ele tem vulnerable to critical hit, vulnerable to electricity. Sim. Mas não falo aqui que o vulnerable to critical hit fala, faz. Constructivo, Starfinder. Eu acho que ele vai sair exclusivo ali pra Finder, mas eu te falo. Pera aí. Tem que estar na regra do Constructo, basicamente. Como funciona a cobertura? Mais quatro, basicamente. Você tem cobertura e tem cobertura pra você. Ou você tem mais quatro, porque, tipo, não é possível sentar de boa. Porque tem um pilar que não está falhando, basicamente. Então, você tem mais quatro de CA. Ele também, porque eu colhei atrás. Então ele vem ali assim e ele olha pra você e do olho dele sai em lasers. Então é Energy. Dezoito agora. Dezeno... Dezoito e desertei. Vejo dano. Dezenove. Dezenove. Pera, 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 pera. Errei. Errei. Ela tem que eliminar que vocês estão em quatro. Aí é mais fácil. Se quando estão em quatro, as criaturas são penalidades. Pra elas se querem mais fácil, se vocês estão em quatro. Eu interviço a seis pessoas. Aí eles equilibram. Então eu errei. Eu tenho um dos testes. Beleza. Caí. Já mandou. Opa! Muito obrigado. Deixa eu parar aqui a música. Muito obrigado ao Meluit pelo subscribe. Muito obrigado. Valeu mesmo. Vou ligar aqui o motor do Drift Engine pra gente navegar na distorção. Muito obrigado. Valeu aí mesmo pela descrição. Valeu mesmo. De coração. Valeu aí. Uma e meia da manhã de sábado de carnaval. Muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Valeu mesmo. Bora destruir os robôs. Vamos lá. Agora vocês tem que ganhar um bônus pra esses robôs. No caso eu errei. Eu errei o tiro porque eu tenho menos de penalidade. Eu rolei 19. Só que como eu tenho penalidade por conta da... Da... De ter um tiro menor. Devia estar. Então eu errei. O robô 2... Deixa eu ver. Eu quero achar essa questão do Starfinder, cara. É porque ele não tem um sub-tip igual da coisa. Ele é um medium construct tecnológico. Não um robot. Sub-type igual no... É que não faz sentido tomar mais dano, sabe? Não sei. Pelo que tá escrito em invulnerability, se for dano ele toma mais. Se for algum efeito que não é dano, ele toma menos 4 no teste. Basicamente. Que causa... Que causa... Tipo... Vulnerability, né? Ahn... Ele fala que você toma mais metade do dano. Se for... Dano tipo específico. Se for vulnerabilidade é um efeito que não causa dano. Ele na verdade toma menos 4 em saves. Ahn... Que causa... Ahn... Que causa... Ahn... 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 Né... Em spells ou efeitos que usam... Ou que causam vulnerabilidade. Aí se eu sofrer algum efeito adicional, tá escrito no stat block. Hum... É o que tá escrito na entrada de vulnerable. Tá, então como que é? Toma mais dano? É... Toma mais... Toma mais 50% de dano. Toma mais 50% de dano. Então se for dano, dou critical hit em específico? Dou critical hit. É, dou critical hit. Ou dá damask ali que passou dos 6 ali então. Então... Toma mais dano e toma um toy standard. Mas eu verifico essa regra certinho. É... Na verdade ele tomou... Do... O critical hit dele foi 4 né. Isso. Tem razão, tem razão. Tem razão. Tem mais 2 que virou... Toma mais 2 de dano. Tipo... Se fosse algum outro efeito. Tipo um burn... Aí fica mais penalidade. Entendi, entendi. É... Você tem que fazer um teste pra não tomar burn, por exemplo. Alguma coisa também não entendi. Tem 4 né. É diferente. Pode ser que faça sentido. Mas depois eu dou uma olhada certinho. Mas por enquanto vai ser assim. Então eu não estou... Eu não estou... Nesse caso. Eu venho até aqui. Pego o cover. E atiro de volta no file com meus olhos laser. Tchuuu! Eu acho que acertei. 5 de dano. Falei 26. Aí não tem muito o que fazer. Não é que não tem muito o que fazer. Não tem o que fazer de nada. 5 de dano. Abel, sua vez. Eu vou... O seu robô bate de perto? De perto? Ou... Eles são longe. Eles são escalando. É. Ah tá. Então eu estou passando até aqui onde está o Shadow? Pode. Pode porque a gente está no pilar. Eu vou bater com a minha Spear. Você vai andando até o robô. E enfia a sua Spear nele. Ou não. E ele esquiva de você. Roda o turno. Ômega. Sua vez. Eu vou continuar atirando no... 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 Ibrair 2 ali. Beleza. Ibrair 2. Hahaha. Ele tem cover, tá? Tá. Se eu sair daqui também eu estou ferido. Ah... Vou atirar nele. Uhum. Tick attack. Tick attack. Beleza. Deixa eu só fazer MSA. Rapidinho. Você acertou, tá? Tick attack... Confirmou... O dano que você vai fazer para destruir ele. Então você vem aí... E tipo... Dá mais um tiro nele. Ele estava com os circuitos expostos. Já pelo seu tiro anterior. E só atira no peito dele lá. Tick attack. 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 Ahn... Esse aqui vai ter cover pra mim, né? Eu acho que não, Peppa. Não? Porque o Pilar está aqui, né? Eu estou do lado dele. Então acho que não. Então... Vamos dar dois tiros nele, olha. Pum! Caramba. Tá foda. Vamos ver se o Shadow tá melhor que eu nisso. Ué, cadê a arma dele? Uh, o Shadow tá bem melhor. O Shadow dispara as suas armas dele e ele causa 2 de dano no robô. Parte no braço dele, fica vermelho com aquecimento, sabe? É uma leve derretida no plástico dele, mas é derretido pelo rosto. Glitch's bot. Uma dúvida, esse negócio aqui é alto? Não. É que o Fael tava atrás de um... É, ele consegue ganhar cover também. Ele consegue ficar meio abaixado assim, sabe? Só que eu grito pro Kiparaka saber do que tá acontecendo, pro Yaga. Yaga, explosivos elétricos ou não? Não! É perigoso demais! Muito bom te ficar atirado numa situação de não poder causar 2d8 elétrico. O que iria arruinar a vida de todo mundo. Só dispara com seu canhão. Só vou atirar aqui. Eu tenho uma chance melhor, certo? Se você atirar aí, você não tem cover. Ah, mas eu não tenho cover, então... Não, quer dizer... Você pode esconder aqui atrás, né? Você tem a proteção, mas você não tem cover pra atirar, digamos assim. E ele não tem bônus pra atirar, tranquilamente. Você tem cover, ele não. É. Tem outras palavras. Melhor, vamos. Blitz bot, calma aí pra cá. Pega pra cá na sua arma, apoia ela em cima do muro e dispara. Vamos lá. 3 de dano. Acende. Estão descascando, cara. Tch 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 tchu tch tch tch. Não, não, não. Coba um já morreu. Coba dois. Ahn... Ele se esconde aqui atrás, você vai pegar cover não é o desbote. E atingue você com os olhos laser no desbote. Um tiro acerta na proteção aqui da frente, sabe, no seu cover. Dá uma leve enriquecida no painel, mas nada acontece. Sua vez, Abel. Vou andar até... Aqui. Não, Abel é macho pra ganar, hein, cara? Eu posso gastar... Duas move actions no turno? Pode. Só que em vez de andar, vou fazer com outra coisa? Pode. Então eu vou dar uma move action. Só falta esse robô. Vamos, atirem nas partes vitais dele. Dá um bônus de mais um pra todo mundo. Boa. Mais um do bardo, vai lá, Omega. Mais um do bardo. Ah... Tá, eu vou... Isso aqui não é total cover, é? Não. Tá. Eu venho até aqui... E daqui eu atiro no outro. Ele tem cover, tá? Pra você. Não, sim. Lá da bala. Até aí todos tinham pra mim até agora, eu acho. Você tem que andar quando você... Você trick attack? Eu posso dar uma full round action. E então consequentemente eu posso... E me mover, atacar, ou ficar parado de atacar etc. Nesse caso você vai acertar a parede. Tira um lance com a Fast Footage, tá? Foi? Sim, mas... Você acerta 18, basicamente agora. 16 com a Fast Footage. Peppa e Shadow. Tiros! Tiros de todos os lados. Com o bônus aberto acertou esse tiro, esse você errou. Tô com 9 de vida. Blitz Bot. Como ele tem cobertura, então pra cá, pra cá, pra cá. Apoio a arma na nova bateria e vou atirando. Beleza. Daqui não tem cover, pode atirar. Altos tiros, eu só quisesse. Um de dano. Tô ficando de raspão, os tiros. Cara, o robô atira em você. A Bel. A Bel é locão, cara, de parar na parede do robô. Bata nesse homem. Peraí que eu acho que eu errei, eu rodei um tiro... Um, eu rolei um olho. Acertei o ataque. Só o dano, pois. O dano foi 4. O livro do A Bel é cheio de hashtag hiolo. . Eu não posso fazer minha fama se eu tiver parado, cara. Então... Sua vez, Abel. Tá o robô ali atuado, atirando em você. É... Vou dar até aqui pra bater nele. Boa, você me pegou com várias pessoas, olha só. É, que se nós não tira em mim, tá bom, cara. E você enfia a sua lança nele? As passas roubou assim. Tem tudo esse post-circuit dele, tudo aberto, sabe? Ele tá fácil de morrer, muito fácil. Ô, Amiga. Ah... Eu vou arriscar, Kai. Eu venho até aqui. E atira nele. Beleza, sem cover nenhum. Caralho, por que eu não resondei a eficiência? Fiquei a dance-over. Nice. Caralho. Ou faz isso. Cara, lembra que ele manda não ver critical hit? Você olha assim, tipo, atira na cabeça dele. Tuf, tuf, tuf. Pra sua autogun. Explode a cabeça dele. Tuf, tuf, tuf. Tuf, tuf, tuf. Boa graxa. E o circuito foi espantelado. Eu dou, tipo, um tapinha nas costas do... Do Omega. Isso aí, companheiro. Bele tiro. Eu aproveito e recarrego a arma. Eu desço do pilar pra ver os painel aqui quebrado. Olha, ele tá quebrado. Você acha que você consegue consertar. Então eu vou tentar. Tem que gastar uns 20 minutos aí, basicamente. Enquanto ele tenta. Descansem. Não, enquanto eu tento. Descansem. Ganhem suas estaminas de volta. Beleza. Bom, gastem um ponto então de resolve. E ganhem todas as estaminas de volta. E... Cara, pode ser difícil. Ele compara todas elas? Isso. Você gasta um ponto de resolve. Ele compara todas as estaminas. Toda a barra verde inteirinha. Tá bacana. Ah... Pode ser tão difícil. Então você precisa de ajuda. Não dá pra dar um tank 20 aqui então? Eu acho que pode. Porque tem perigo. Pode ser. Então... Não, então mais um motivo pra vocês descansarem aí. Então você vai levar umas duas horas aí, Peppa. Mas sem problemas. O tank 10 leva quanto tempo? O tank 10 é só falar. É normal. Uns... 20 é o suficiente pra consertar essa porcaria? É. É sim. Então o tank 10. Beleza. Então o Peppa gasta um tempo razoável aí. Tipo, verificando as coisas, como funcionam e tal. E você consegue encontrar uns capacitores estourados. Você consegue trocar os capacitores. Os outros. Uns circuitos queimados. Você consegue trocar por outros e tal. E tipo, você parece que consegue consertar esse sistema. Quando você conserta ele, essas luzes vermelhas em volta aqui do panel se apagam. E as luzes brancas em todo o sistema novamente. Tchuuu. E parecem várias marcações verdes por todas as telas desse local. Sabe? Tipo... Todos os sistemas online. Aparentemente... Seja lá o que for que tinha aqui, você consertou. Talvez aqueles problemas que não estavam acontecendo não aconteçam mais. Esse era o mainframe? Esse era o mainframe. Esse era o mainframe. E a gente lutou aqui dentro? Aham. Deixa eu falar do momento. Não explodiu nada aqui dentro. É. 2D8 elétrico num raio de 4m ia ser mó legal aqui dentro. E o pior é que eles ervanam as eletricidade também. Só mais dano. Hahahaha. Nossa, ia ser 2D8 mais 50%, caras. É o equivalente a 2D12. Uau. E aquela outra porta ali onde o... de Agatha? Beleza. Esta porta aí... Eu não sei se tá trancada não. Checa a armadilha. Checa a armadilha. É, checa a armadilha. Vocês vão procurar a armadilha nela. Vocês olham assim com bastante afinco. Dá uma lamina na porta, a testa assim. Parece que ela tá limpa. Tipo, depois de mais um tempo, dando no outro tempo que tem, você vai sair abrir a porta, Peppa. Não toma nenhuma. Pode entrar na nossa sala pra mim escrever lá. Vamos lá. A temperatura, nessa sala apertada, é alguns degra... alguns degraus... alguns graus... mais quente do que nas câmeras anteriores. Racks de computadores se alinham nas paredes. e pequenas luzes... brilham... com um barulho de harddiscos... Discos rígidos... rodando. Bastante audível. Um único terminal... que se encontra do lado oposto dessa porta a oeste. Com um grupo de comando... sereno. Então esse local parece uma espécie de sala de servidor, sabe? Tipo, tem vários discos rígidos aí com muita informação. E tem um único terminal aqui na frente... esperando o password. Não dá pra hackear? Tem que conseguir um teste de computadores. Pra fazer isso. Vamos tentar, ué. Ixi! Tipo, você tenta uma senha... Erro. Uma de três retativas. Pode rolar de novo? Pode dar aid? Pode. Vou tentar dar aid então. Enquanto eles estão mexendo nesses aqui... Eu vou dar uma olhando em outras coisas. Tipo, olhando... Tá difícil. Pode rolar. Pode rolar. Ah, isso foi o IH. Não é suficiente, IH. Você conseguiu digitar a senha e acertou. Na verdade era 13. Era facinho. É que você rolou 12 da primeira vez. A senha é episódio 4 no dado. Bem, Abel, essa sala é basicamente uma grande sala de servidores, sabe? Com vários discos rigidos. Só tem vários computadores. Essa sala é bem quente, bem abafada. E você ouve o barulho de discos de rodando. Não é nada. É limpa, cheio de computadores em volta. É, não é pra mim. Tchau. Assim que você consegue acessar o sistema, o IH, você logra no sistema. Assim que você abre... Bem-vindo ao Museu da História Secreta... Qual o seu nome da cidade? Opa, Secreta. É Archeon, não conhecia. Bem-vindo ao Museu da História Secreta de Archeos. Eu aperto o botão download. Conforme vocês vão verificando os dados aí e tal, tem várias informações e coisas assim, relatórios e tal. E vocês veem que há mais ou menos uns anos atrás, pouco tempo depois do Gap, esse planeta aqui, que vocês estão no momento, Elitrio, era cheio de estados e estados tão grandes quanto esse aqui. Dominavam toda a paisagem. E elas entravam em guerra. Ninguém sabe a razão da guerra, por causa do Gap. O Gap, como vocês sabem, foi um evento cósmico que apagou a história de todo o multiverso. Então as pessoas não sabem porquê. Elas sabem que elas são em guerra, não sabem porquê. E enquanto as cidades começavam a se degladear e fazer uma grande guerra termonuclear, as pessoas aqui dessa cidade, os anciões, as pessoas dessa cidade, resolveram proteger a cidade contra a radiação. Criaram esse grande dono e trouxeram para cá equipamentos, alimentos, etc. para tornar a cidade autossustentável no mundo de devastação. A cidade adivinha que um Valt do Fallout, basicamente. Ah, isso é o Valt. E eles abrigaram muita gente aqui. A cidade era uma tropa gigantesca. Também de São Paulo, digamos assim, equivalente. E tinha muita gente que estava protegida pelo dome aqui. Porém, vai passando alguns anos, alguns anos, e começam a... os anciões, os criadores desse sistema todos, percebem que não seria suficiente os recursos dele para alimentar a população inteira. Não teria como. Então, você encontra um video log aí, de reuniões entre o alto conselho da cidade, discutindo sobre o que eles iriam fazer. E a solução foi a seguinte. Vamos inventar uma religião falsa, convencer os mais pobres de que eles irem embora dessa cidade, porque uma deusa iria os prover o que precisassem lá fora. Eu olho para eles. Isso é injusto. Blitzbot é uma força terrível de liberdade para uma armada elétrica. Eu acho... Eu estou bem afim de mostrar isso daqui para a moça, que apresentou a gente para a cidade, viu? Eu acho que não é a hora. Nós seríamos mortos se fizesse isso, se fizesse isso. Ah, calma. Eu olho para o que Blitzbot falo. Nós ou eles. Vamos terminar de ler o que está escrito aí, e depois a gente tira qualquer conclusão. Eu voto por destruir o servidor e destruir o campo de força. Seria incrível. E vocês lêem aí... A gente pode fazer isso depois da load? Não. Não há load aqui. Pô, cara. Cadê a sua ciência de vingança poética? E vocês notam que essa deusa, a mãe Tolu, que aparentemente os castudos cultuam lá de fora da cidade, foi uma divindade inventada. Ela não existe. Foi implantada entre os mais pobres essa crença de que essa deusa os proveria do que precisassem fora da cidade. E aparentemente a gente pegou. E as pessoas aparentemente seguiram essa deusa e foram para fora da cidade. Muitos devem ter morrido. Alguns construíram, obviamente. Vocês contaram eles. Mas vocês também sabem que essa informação é uma informação que ninguém sabe. É uma informação totalmente protegida, secreta, de um local de tabu. Ninguém sabe que essa história da deusa ser mentira existe. Nem os castudos, nem os planos atuais. Obviamente, os antigos sabiam, né? Aliás, naquela época não tinha divisão. Era só uma raça. Elas separaram depois que uma foi vivendo a radiação, a outra não. Que é onde eu queria chegar. Porque se eles têm o lifespan de um humanoide normal, né? Mas seria seguro para eles, afirmou o Blitzbott. Apenas negar isso, dar tiros em nós e não avisar os demais. Eles não largariam sua vida de comodidade com evidências. O certo é uma bomba temporária de umas três horas que vai explodir essa área com uma onda de choque. O bastante para a gente chegar até a nave, entrar em órbita e ver a cidade se dissolver em radiação. Então, em nenhum momento eu disse que a gente devia mostrar isso daqui para todo mundo. Mas mostrar isso daqui para a galera que está reclusa vivendo na cidade, para que eles tenham ciência do que está acontecendo... Não é nossa missão e se fosse fazer isso não seria a hora. Quando eles não tiverem condições de se automanter ou criar maneiras de poder controlar ou gerenciar comida ou alimento ou condições de vida para todos aqui, liberar essa informação só vai causar mais tumulto e simplesmente não vai ajudar em nada eles. Há uma maneira de a gente conseguir ajudar todo mundo. A gente precisa levar essa informação para estar fazendo sua site. Exatamente, se a gente levar isso para eles... Sim. Tipo, aqui o problema deles é que eles não tem recurso suficiente para todos. Sim. Se a gente conseguir bolar uma maneira de... Terra planar... Terra planar... Não... Talvez eu não sei de uma maneira tão extrema, não sei se a gente tem esse tipo de tecnologia. Tem uma gente que faz. Mas... Tem uma gente que faz. Tem uma gente que faz. Tranquilo. Mas vamos imaginar que a gente vai gastar todo esse tipo de recurso. Tipo, a gente pode, sei lá, talvez trazer comércio, mercadores para cá. Eles vão conseguir prover mais recursos... E não só isso. Tipo, eles podem, querendo ou não, no futuro acabar se tornando uma raça da federação. Se eles são inteligentes, eles já tem pelo menos o mínimo dos requisitos. E eles não são uma raça que aparentemente vai entrar em guerra. Bom... Já sofreram uma guerra antes, né? Sim. Todo mundo aí já sofreu uma guerra antes. Não precisamos mostrar isso pra eles, era apenas uma ideia. A única coisa é que eu acho que é bem difícil um comerciante vir pra cá. Mas de qualquer forma, a nossa missão não é exatamente interferir na civilização deles. A nossa missão é buscar conhecimento e descobrir tudo que a gente poderia sobre o planeta. Mas eu sou... É apenas uma ideia, não precisa ser abraçada. Mas eu sou um cruzado pela justiça e liberdade. Então você não deveria estar nessa farda. Devemos libertá-los de suas vidas. É justo. Olha, tipo, nenhum deles sabe dessas coisas. Tipo, você não tá libertado de nada. Mas nenhum deles... Não é justo que os pequenos besourinhos sofram porque os besouros que voam são cretinos. Os besouros que voam não são necessariamente cretinos. Nem eles sabem que... Eles não sabem dessa história. Dessa história? Olha, pra todos os efeitos... Os... Os... Os cascudos estão... Eles são devotos religiosos. Eu só queria muito explodir aquele lugar. A gente sabe disso. A gente só tá falando pra você que não. Der der. Você tá usando uma maneira rebuscada de convencer a gente de explodir alguma coisa. A gente tá usando uma maneira rebuscada de dizer... Não. Ah, tá bom então. Vamos achar soluções humanas e pacíficas. Na volta a gente explode alguns asteroides, vai. Não tem nenhum humano aqui. Era um domo. Não vem falar de... 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 De rebelião, de liberdade, não sei o que. E vai ficar falando que é tudo humano aqui, não. Não, mas essa é uma atitude humana. Tô cacheado com tudo isso. Tá bom. Faça como quiserem. Mas pode estar mais ou triste. Ele queria mesmo de estudo novo. É tipo, eu ainda preferiria se a gente conseguisse alguma... Solução e a gente fosse colocado como... Heróis no final das contas, mas... Sim. É, eu não quero fazer isso nem pra ser herói. Eu só quero fazer isso daqui porque eu acho que... A informação tem que estar disponível, mas... De novo. E a questão é que tipo, a gente não sabe os resultados que seria... Para o povo liberar essas informações. Por um lado a gente pode achar que a gente seria herói. Mas a gente poderia simplesmente causar um caos. Na civilização deles. Liberando essa informação assim agora. É, a gente não sabe também se a gente vai conseguir realmente... Embora o BlitzBot tenha... Tipo, ele fale muitas coisas... Tipo, bombas, bombas, explosivos, explosivos. Ele fala uma coisa importante. Tipo, aqui ainda é um lugar longe. Mesmo que... Talvez alguns... Alguns mercadores se assistam tentados a vir pra cá porque é um mercado novo. Mas como é longe... É um lugar meio sem segurança, então... É que o maior problema pra... Na minha opinião não é nem esse. O maior problema é que o mercador vai vir aqui fazer o quê? Vender comida ruim? Comprar comida ruim? Importar comida ruim? Olha, tem muita tecnologia aqui nessa cidade. O planeta deles... O planeta deles parece ser realmente um local bastante... De interesse da Starfinder Society. Justamente pelas tecnologias esquecidas. É... Tudo bem, mas eu diria que talvez esse daqui seja um pouco obsoleto perto do que a gente já fez, não? E se não fosse somente esse motivo, querendo ou não, o planeta deles pode ser um posto avançado. É, mas de qualquer forma eu tenho certeza que ela vai fazer alguma coisa com a informação que a gente vai levar pra ela. Ela não tá cansada disso então, porque se ela souber nós não seremos daqui vivos. Não, 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 não. Tô falando da Starfinder Society agora. Ah, é, é, é. A Starfinder precisa saber. Ah, então. Eles vão fazer alguma coisa. Independente se vai trazer comércio ou não, eu só acho que não vai ser exatamente esse tipo de abordagem. De novo, falar com eles era apenas uma ideia, não precisa ser seguido. Cara... Eu entendo completamente e é vida que segue. Cara... Oi. Só por um... Um efeito aqui da conversa toda. Tipo, os cascudos, o tempo que a gente ficou lá... Apesar de, vamos dizer assim, que a vida deles é mais tribulada e sofrida daqui... Porque, de questão, tipo, a tecnologia deles é mais fraca, né? Tipo, eles pareciam que estavam mal, que eles eram ressentidos. Eles estavam morrendo de fome, cara. Porque, tipo, parecia que não estavam exatamente mal as coisas. Talvez eles não ficassem ressentidos, mas porque eles têm crença numa deusa que não existe. Eles ficariam cateados se vissem a abundância de líquido negro comestível que os demais têm. Pra mim é uma questão que parece muito... O início de uma nova guerra. É... Tipo... Galera tá... Não diria nem o início de uma nova guerra, mas... Eu diria, tipo, parece muito que eles são... Simples fanáticos religiosos que acreditam que vão ser... Salvos por um negócio que... Tá sendo usado só pra... Manter eles longe. Reprimir eles, é. Sim, mas a questão é que, tipo... Isso talvez tenha mantido a civilização deles funcionando. Talvez tenha sido esse motivo, essa mentira, que ainda mantenham eles vivos. Estamos em on ou estamos em off? Estamos em off, né? Não sei. Não sei também. Não sei mais. Não sei. Eu imaginei que a gente tava postando tudo em on, cara. Não, agora nós estamos em... Tá, tudo bem. Não, é que eu imaginei que agora a gente tava em off. Eu tava imaginando que antes a gente tava em on, então beleza. Bom, mas enfim... Não quero. A minha pergunta pro Kai é se o povo tava mal é que foi em off. Ah. Tipo... Não existe ressentimento entre as duas facções. Vocês perceberam isso? Eles tratavam super bem a outra moça lá. Não existe nenhum ressentimento entre eles. Perguntas que vocês adotaram. Eles estão mal. Isso é verdade. Mas tipo, não é um mal a ponto de eles terem... Correrem de extinção, sabe? Isso tudo não acontece. Imaginem a situação. Essa história é liberada. As pessoas ficam sabendo que não existe nenhuma deus, nem nada do tipo. E que toda essa história, toda essa divisão que existem deles e que surgiu a partir dessa história foi tudo uma mentira. Supondo que os cascudos acreditem nessa história e queiram voltar pra cidade porque tipo, eles não querem mais passar nessa cidade. E aparentemente na cidade as coisas são bem mais fáceis e melhores. Mas supondo que os anciões e as pessoas que estão na cidade não querem que eles voltem porque tipo, trazer eles pra cá só vai aumentar os gastos e colocar a cidade em uma situação pior do que ela já tá atualmente. Aparentemente eles não sabem disso. Não, eles não sabem. Mas a partir do momento que você contar pra todo mundo... Não, a partir do momento que a gente contar pra todo mundo vai quebrar muita história. Vai. A gente pode imaginar assim, tipo, olha, mas tá faltando comida, sabe? E de repente eles nem sabiam que tá faltando e vai saber agora. Então, é que na verdade vocês estão distorcendo um pouco o meu ponto inicial. Eu nem sei o que era o seu ponto inicial, na verdade. Meu ponto inicial não era mostrar isso pra todo mundo. Era mostrar isso pra quem nos recebeu, pra que aquela pessoa soubesse a história e que ela conseguisse tomar o melhor curso a partir disso. E a partir desse momento, levar tudo que a gente conseguiu aqui pra estar fazendo o seu site. Tá jogando uma responsabilidade muito grande nas mãos de uma pessoa só, não? Olha, eu sinceramente deixaria tentar resolver isso de maneira mais natural. Tipo... É, armas pra todo mundo que fez isso melhor. Então... Tipo, parece que é muito problema, muita responsabilidade a gente fornecer essa informação pra esse povo. Exato. Talvez a gente fornecer pra outras pessoas que, tipo... Possam ajudar. Que eles trouxerem recursos, tecnologia, comida. É, a ideia. Talvez, naturalmente, as coisas se melhorem aqui. Então... Mas é que tá. Do jeito que tá o planeta, talvez leve algum tempo. E talvez a Starfinder tenha outras ideias. E o meu único problema aqui tá sendo que, tipo, toda essa galera que tá passando por tudo isso, e eles nem sabem o motivo. Da mesma forma que toda essa guerra começou. Então, tipo, não tem problema nenhum. Não precisa contar. Era apenas uma ideia, novamente. Blitzbosch tem uma ideia prática. Não. Não, não vamos matar ninguém. Não, essa é muito prática. Todos eles são cretinos. Os pequenininhos que voam. Dê-se eles. Nós pegamos isso. Vamos pra casa. Somos pagos. Comemos comida de verdade. É o meu ponto. A gente começa a nossa missão. Entrega as promoções que a gente tinha que entregar. E pronto. Você tá fazendo o seu site. Provavelmente deve ser mais capaz de saber o que fazer com o planeta do que a gente. Porque eu odeio esse lugar e queria explodir ele. Vamos embora. Aquelas naves sem pistas. Nem usamos os laboratórios. Claro. É verdade. A gente ainda pode descecar alguém. Eu pego uma saída, vamos. As vezes não precisa descecar. As vezes tem as informações ai. É. Vai baixando todas as informações que vem nesse computador ai que a gente puder. É. A não ser que você quer descecar alguém em H? É. Pode ser aquele lagarto que a gente matou. Beleza. Então vocês conseguem. Não vai dizer que vocês estão curiosos com as escamas dele. Estão curiosos com relação a pele dele de refletir a laser. Exato. Exato. Então vocês baixam ai. Boa parte das informações nos dispositivos de vocês é aquilo né. A tecnologia deles tem 300 anos de idade. Há 30 anos atrás. Uma sala dessa gigantesca de computador cabe no pendrive. Então eles conseguem baixar todos os dados ai. Colocar no DataPad de vocês facilmente. Baixando todos os dados ai. Volto pra cidade. O alto conselho os aclama como heróis. Porque vocês resolveram os problemas da mal funcionamento do frame frame. Não temos aqueles problemas. Os robôs funcionam perfeitamente agora os drones. E vocês são escoltados de volta quando eu quero ir embora. Pela Clarina novamente. Que vai até o dome. Abre o dome novamente com o palito dela. E antes de vocês passarem e despedirem ela diz. Foi muito bom conversar com vocês grandes amigos viajantes. Sempre terão uma amiga aqui. Nesse distante planeta nessa cidade. Boa viagem. Nós aqui agradecemos a sua hospitalidade. Clarina né. Clarina. E seria bom que pudéssemos voltar aqui. Ah e não se esqueça. Não se esqueça. Eu entrego um livro meu pra ela. Traduza para a linguagem do seu povo. Pois um dia mandarei um livro com a história de comissário Abel e seus bravos companheiros neste planeta. Ela tira a arma dela e integra para você. É um presente também para você então meu amigo. Para trocarmos esse presente. Vou pegar a pistola dela para vocês. Fico muito agradecido pelo presente. Propósito. Vocês tem um nome para esse planeta? Acho que a gente chegou a perguntar. Nós chamamos... Não. Não sei. Não sei se tem nome. Vocês chamam de um trio. Se ele tem nome eu não sei. Planeta dos... Da raça deles lá sabe? É a planeta dos... Gitchank aí. Gitchank aí. É fake man aí. É Gibrahi eu acho. Gibrahi. É. Gitchank e Gibrahi. Pronto. Ela te entrega a pistola dela. E vocês voltam até a nave de vocês. Sem mais surpresas e leões. Blitzwatch olha para o Domo de Luzon a última vez. Vocês voltam para a nave de vocês. Voltam até o deserto. Pegam a carcaça da... Do... Do... Do lagarto leão. E... Voltam novamente para o Drift. A gente tem que lembrar assim. A gente tem que fazer uma recomendação para a Stefan da Sorte. Por favor. Gosta uma missão da gente. Manda a gente enfrentar piradas espaciais. Só para o Blitzbot ficar tranquilo. Foi a pior missão com o Blitzbot. Tirou teve missão. A gente não explodiu nada. A gente teve a chance de destruir um Domo de Energia com... Não. Seria moralmente errado. Uma sacrava cidade inocente. Foi... Foi terrível. Alguma coisa da... Da Wink lá? Ou... Oi. Desculpa. Teve mais alguma... Alguma informação com a Wink lá? Não. Ela só conseguiu pegar bastante material. Deu para vocês uma parte lá. Os ganhos dela. E... Acabamos por aqui. Enquanto vocês viajam pelo Drift. Em direção... A... A Vissão Station. Inclusive para voltar rapidinho. Digam-se de passagem. É ridiculamente rápido de voltar. É. É porque a Vissão Station é um desses dias. Dependente de onde vocês estão. Dependente de onde vocês estão. Isso é bizarro pra caralho. Só uma pergunta. Não acabou a aventura ainda? Acabou. 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 Era pra gente ter contado? Ou não contado? A gente perdeu o gumbum? Ganhou o gumbum? Uma coisa do tipo? Eles não perderam nada. Não perderam absolutamente nada. Ganharam todos os bônus da aventura. E assim. Tinha conseguido informações. Vocês conseguiram. Isso é. Fácil né? Ganharam um ponto de fama. Se vocês conseguissem. A simpatia das duas facções. Digamos assim. Dançando e comendo o jantar. Vocês ganharam mais um ponto de fama. Ganharam. E ganharam mais um ponto de fama também. Por terem feito contato pacífico com eles. Um ponto específico com o pessoal da. Os Wayfinders. Aí é específico com eles. É uma coisa da aventura. Onde eu ponho fama aqui? É na ficha da. É na ficha que o Caio vai colocar. Depois eu passo o número que eu tenho que gerar a ficha. Aí. Vocês tinham quatro opções. Basicamente. Tell no one. Contar pra ninguém. Na cidade de litro. Contar apenas aos membranosos. A raça do. Passou prazinha. Contar apenas aos cascudos. Ou contar pra todo mundo. Aí eu tenho que marcar. Tem quatro opções na hora de reportar aventura. Eu tenho que marcar. A, B, C ou D. Aí vai pegar todas as informações de todo mundo. E fazer o canônico. É. Basicamente. Quem vencer as informações de seu canônico. Ele vai ter uma missão. Talvez ano que vem. Não sei. Contando o que aconteceu aqui. E assim funciona no site. Ah, interessante. Tá bacana? Então nosso voto foi Tell no one. Basicamente. Sim, sim. Foi Tell no one. Aí o voto que ganhar vai virar canônico. Legal. Exato, exato. Blitzbot era a favor de avisar todo mundo. E armar o pessoal. A, B, C, D outros. Tipo. A, B, C, D. Outro. Não é? Eu conheço. Os Vengadores de Armas. Chamam eles pra cá. Abriam todo mundo. A gente faz em órbita. Arranja um canal per-per-view. Faz uma guerra. E tipo, real. É uma coisa relaxa, gente. Pegadorismo. Que isso? Vocês ganharam acho que tudo mesmo. Um dia Blitzbot será expulso da Starfighter do site, cara. Cara, só não. Vai embora. O dia que você vai fazer uma missão solo, fodeu, cara. Sim. Blitzbot chegou. Ele destruiu o que ele tinha que proteger. Destruiu a cidade. Convenceu as pessoas da região acervarico. Iniciar uma guerra sem nem motivo. É o que um robô de guerra que eu acho que nem outro faz, cara. E aí, pessoal. Muito obrigado pra quem nos acompanhou. Valeu mesmo. E tem mais jogos ainda no Carnaval. Não se esqueçam. Temos na segunda e na terça. Muito obrigado. Vou agradecer quem tá aqui atualmente. Viu a gente até duas fucking horas da madrugada. Obrigado ao... Ah, você falou isso aqui. O que é o que ele falou hoje? Obrigado ao Augustelos. Obrigado ao Spokki. Obrigado ao Spokki. Ao Tomate, que tá aqui também. Mas jogando pra gente hoje. Ao Denison Félix. Ao GratisMestre123. Ao Gustavo Malek. Ao IndeadSog. Ao Meluit. Muito obrigado mesmo pelo subscreve. Valeu mesmo. De coração. Muito obrigado mesmo. Ao MeneasBemLoco. E a todo mundo que apareceu aqui. Deu um oi. E já foi dormir porque tá tarde pra caramba. Muito obrigado aí. E eu vou dar um gank na Amedir. Tá, gente? A Amedir tá fazendo uma maratona de 24 horas. Então caso vocês estejam com sono. Estejam sem sono, quer dizer. E não queiram ver desfile das escolas de samba. São Paulo. Não sei o que eu tô passando hoje em dia. Podem assistir a Amedir. Que ele tá bem legal. Muito obrigado. E valeu aí, gente. Valeu, pessoal. Tá mais grosso, hein? Valeu. Boa noite, hein? Valeu aí, pessoal. Boa noite.